Eu vou falar pra vocês, tem mais cara espalhado por aí, se não é? Ai, GB, eu tô muito na moral, eu não aguento nem abrir lá, eu quero só ficar sem camisa aqui, velho. Mano, você era na frente antes que eu te dou um tiro, velho. Caralho, eu tô muito gostoso, que isso, cara? Não, 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 peraí. Não, não, para, para, tá aí, você. Me liga aí, vídeo chamada aí, GB. Me liga aí, vídeo chamada aí, pô, tu viu o negócio? Liga aí, fã. Tá maluco, pô. Ixi, lá ele. Dá até uma vontade de guard fight, né? Tu vai entender nada, tu vai entender o que eu tava falando aqui. O Robin já viu já? Falei, Robin. E o que, mano? Tu falou que eu tava bonitão, pô, sei que lá. Caralho, Guizão. Ah, naquela foto que tu me mandou de bruxo? Não, que dia que eu cheguei. De bruxo? Me mandou de bruxo, pô, tava bonitinho ali. Tais faixinhas e tal, toda bonitinha, deixa o nome. Não, tu tá bom, de boa. O Rabin puá. É, exatamente. Vou nem explana não, pô, só de boa. Nem explana, pô. O Rabin puá. Quem tava me ligando ali, vídeo chamada quando eu tava deitadinho ali. Ai, ai. Não fala não, pô, de boa. Pera aí que eu tô comendo uma torrada. Pode torrar ele. Abri o live, hein. Abri o live, hein. Cuidado com as palavras. Abri o live aí, ó. Ó, o meu pode falar, o meu pode falar. Mas o meu não. Mas o dele não. É isso, o Rabin. Que isso, o Rabin. Que isso, o Rabin. Não, virei um leão agora, filho. Agora é a prova do leão. Agora foi uma leoa. Tem o substituto aí, tem o substituto aí já? Não, foi uma leoa, filho. Vai sair? Opa, vai sair, véi. Que isso. Ué, você tá trolando a live do ZB, velho? GB, eu posso abrir live sem camisa, GB? Posso? Não posso? Só não posso aparecer o peitinho, né? Eu já fiz live sem camisa. Já fez? Vou fazer hoje, então. O cara, o cara que vai entrar vai falar. Caralho, tá com o ombro, hein. Mega visão, GBira. Eu já nem tenho nem trapézio hoje. Fui só o ombro. Mano, deixa eu ver se o Fistu Preta tá colando. Rabin, joga o mutado, por favor, véi. Ô, mano, beleza. E aí, Fistu, e aí, Cássio. Porra, tava te ligando, Fistu. Pegar uma comanda contigo. Toma. A gente não ia lutar. Na época do GB, isso não era permitido, véi. O que tá acontecendo? Na minha época, cara, dói. Tu quer tomar as dores por eles? Não, 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 não. É porque, realmente, na época do GB, isso não acontecia, véi. Por quê? Um arrode de feio. Porque o cara não parava nem pra pensar nisso, pô. Era sempre só lapado, só no rabo, só. Ah, fez isso, fez aquilo. Tá trolando. Como na época do GB não tinha isso, mano? Os caras, na época do GB, ficavam um nocando o outro, véi. Tava onde? Tá doido? Já sabe quem não pode ir no Contro 2, né? Quero saber se o meu time tá ligado. Não, é, não. Contro 2 aí é digno de morte. Não, pegou o Contro 2 aqui, é noque. Já tão ligado, né? Tal de Robin aí. É. O Hugo Robin. Não conheço não, véi. Quem é esse cara aí? Ah, também não conheço não. Não quero conhecer. Exatamente. O cara veio aqui roubar meu carro e respawn, véi. Mano, eu nem lutei, tá, véi? Deixa eu lutei agora. O problema é teu, mano. Caralho, véi. Ah, Fábio, vou ver lá o Fábio. Foi mal, véi. É, porque vai ter ATT, o Fábio. Aí eu tive que abrir rápido, a live. Senão não ia dar tempo de fazer, tá ligado? O time mínimo. Mas eu vou ver lá. Vou deixar respondido lá. Ah, Fábio, vai dar batido não, pô. Mano, alguém me dá um M4 aí, por gentileza. O que você pode me cuidar? A cá. Opa, vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, o alfátrio lá. Eu pelo menos tô compensado. O M4 aqui embaixo. Só não tem a bunda dela. Quem tá de fora até pensa... Nasci pra ousadia, eu não abandono nunca. Tranquilo, você sai de tudo, eu não fica tranquilo. Cadê? Cadê? Tá ali na frente, na direita. Eu nasci pra putaria, eu não... Como é que é, GB? Na frente, na direita, marcado. Bala, tô ali. Vai pra Miralaze aí que tá na K depois. Não, eu não peguei ela. Pega a K então. Tudo bem, pega a K. Mas eu peguei ali, tinha uma K ali. Ah, tá. Ó, eu tô comendo em casa. Oi. Como é que é a música? Eu nasci pra putaria. Como é que é a brincadeira? Bora, bora, bora. Vou te mandar ela aí, essa música é boa. Bora, Ribeirão. Calma, mano, eu queria... É, vamo. Eu tô com um kit só, eu não litiei quase nada. Eu tô com dois, eu tô com dois. Aqui, um kit aqui, ó. Grava, grava pra tu. Ficado, bora. 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 Ó, o Fá tá trolando, meu. Não, não, vai, 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 vai. Ele tá estressando. Vem aqui, Rei. Me leva aqui, Rei. Pô, tem que ir dentro de buscar, cara. Porque tu não quer ir. Beleza, Fichão. Ó, mano, eu não tô sentindo firmeza nisso aqui, véi. Isso aqui, vó. Mano, vocês estão ligados que vocês estão muito perto do top 1 e vocês... Não, não vou pegar isso aí, não. Vambora. Não, é pros meninos. Pega esse carro aqui, troca. O moleque é top 2, velho. Não, eu tô com outro carro já, cara. Bora, bora, bora. E... Velho, vocês estão perto do top 1. O Fá, pelo menos. Ó, o E também tá, pô. O E tá 40 pontos de diferença de mim. Mas se 40 pontos, é 40 pontos. 41 pontos. Nunca que me envolve pilantrinha já, mano. Chorando já. Matei. Mano, eu quero que vocês me falem. Agora, com toda a seriedade do mundo, eu cheguei aqui... Eu cheguei aqui, quantas tinha, quantas cabeças no Discord? 3. Pois é. Não, por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, galera. Por baixo, vira pra cá. Aí, aí. Fica ligado na safe aí, porra. Agora te marciar. Não, não. É porque tu não tá no Discord certo, Ofa. A gente tá lá no Discord do Robin. 5 pessoas lá já. Ah, tá. Então, uma vez. Na real, lá eu tinha 4. Que era eu, Robin. 4, ainda tinha o Fá que tá no meu, que a gente viu pro meu depois. Exatamente. Então, como é que eu vou te chamar, tá ligado, pilantrinha? Se os caras já... Antes, antes, os caras já estão envolvidos. Eu só chego... Eu não sou mais o cara que chama o pilantrinha. Eu tenho que entender isso. Eu sou o cara que adiciona. Eu falo assim, mano, pô, posso jogar aí? Eu faço isso agora. Pra você ver como é. Pra tu ver como é que tá o nível. A galera já tá se envolvendo antes. Entendeu? O GB aliciona as pessoas. Eu já chego e falo assim, mano, tem vaga aí? Eu não sou mais o cara que... Pô. Não, esse aqui vai, esse aqui não vai. Não é mais o dono da técnica. É, mano. Sou, velho. Nunca fui, a verdade é essa. Nunca fui. Convidade não convida. Além do mais, além do mais, o GB é o nosso anel. Ah, não, velho. Anel é o Fá. O Fá não, o pilantrinha. Pilantrinha. Tava de Irlândia, valeu de compartilhamento aí, galera. É o anel, zudo. Hum. Eu acho que eu tô em segundo, Fábio, ainda. Jimmy, só hoje eu já comi cinco ovos. Tá ruim? Tá bom, velho. Eu vou tacar, né? Tá bom. Eu vou tacar mais uns três quadrinhos. É isso, mano. O ovo é muito importante. Muito importante mesmo. Vou ficar orgulhudo, pai. Você tá pegando aquele camão de ali, Gibeiro? Agora a gente vai lá. Eu não tenho visão ainda, não. Aquele camão de ali de baixo. Vai lá, não vai ficar pela direita. Tá ligado? Cê tá pegando aqui. Ah, mas se não tiver ninguém lá... Aqui é perto do Morro é muito ruim, pô. O cara fica batendo. Você mandou da hora. Vai. Ih, quem tá no... Do Dirigência aí? Quem tá no... Aquele bitenco. Querido, querido. Mano, é um monte de... Querido. Não, mas o Robinho, ele tem aquela estamina dele de lembrar o que ele errou por uns... Um dia e meio. Um dia e meio, ele lembra e depois ele esquece de novo, aí nós temos que falar de novo. E valeu, ó. Pra tu ver agora, ele tá o tempo todo com a cabeça lá de fora. Mas daqui dois dias... Pode olhar de novo que ele vai dar a cabeça pra dentro. Mano, mas ali lá ele... Mas ali eu falei que esse mundo deve ser assim. É. Então, ele... Eu chamo isso aí de cãibra mental. Eu chamo isso aí de Ebert Richer. Tá bom? Vê isso aí, tá bom. Vê isso aí, tá bom. Tá bom. Tá bom, é. Tá bom. Vai tirar água, vai ter muito... Nada a ser voltado. Tá bom só. Não sai, não sai. Não sai. Eu podendo achar meu compensador aqui, já tá ótimo. Ah, velho. É um estendido aqui, pô. O bicho ia me matar, não ia falar nada. Vê que água desse cara. Mano, eu tô com... Tô com seis kits, velho. Versão brasileira, Ebert Richer. É, Ebert Richer. E aí, Vitor? Tudo bem. E você, como é que tá? Tá de boa? Me dá uma SKS aí, tropa. Versão brasileira, Ebert Richer. Pronto, achei minha ponteira. Brian, biomédico. Ó, o cara é biomédico. Brian, biomédico. Brian. Brian? É o Brian. É o Brian. O Brian é roso, tu vai ver o que é Brian. Anjado. Brian. Nossa, o de nós, tropa. Nossa, aquele campeão de lá seria agora. É, vamos... Vamos pra lá? Depois a gente fica do morro. Não, antes, depois, né, pô. Se chegar a cara por trás, nós tá fudido. Não acelera, não, isso aí. Tô com medo em casa, tropa, e deixa eu te falar, né? É, Diego, vamos... Qual é a marca da função de vocês? Vai vir comigo, alemão. É, marca de buspe? É, tá divino aí. Mano, você vai cruzar o mapa podendo fazer fumilionante? Aí você não tá um adulto. Eu confio no tanto. Vamos no tanto, você quer dar negativo pra rotar? Eu tenho que pegar ele. Nossa, senta-se por erro. Não, não, aqui é impossível ter erro. Confio na rota, na rota. Eu confio. Tem drop naquela direção, tem drop naquela direção. Que querce? Que querce, o mapa? Não é o Campound também. Mas eu não vejo nada no Campound, tá? Tudo fechado. Ah, eu vou lá pra cima já. É pro Campound, é pro Campound. Eu acho que é mais safe que o Campound do que ele se mora, hein. Não pode pingar já, hein. Esse meu, se eu dá pra ir jogar... Eu não vejo ninguém, eu não vejo ninguém, eu não vejo ninguém, tá? O Lee, então. Tem que jogar, tem que jogar a multa pra... Tá, tem que jogar dois nomes desse Campound aí. Ai! Nossa, tomou muito AGB, tomou muito AGB. Bora, 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 bora. Pelo carro, pelo carro, pelo carro, pelo carro. Bora, 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 bora. Onde que tá? Na porta de esquerda. Para, para com ele, vai com ele, vai com ele. Boa. Me clica, por favor. Abra a porta aqui, ó. Vai, 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 vai. Finalizar. Vou finalizar que o pai vai pegar assist, já. Eu é, eu vou pegar assist, já. Porque eu dei muita, né? Onde que tá? Abra a porta. Vai dentro. Valeu. Nossa, velho, eu dei muita nesse cara, velho. É o camarada. Fechou a porta. Pô, cuidado do amigo desse camarada aí, velho. Eu acho que eu escutei na direita da tropa, não queria falar nada, não. Ah, começou já sim. Não, não, não. Fica esperto, tropa. Fica esperto. Abandona o Nuno. Fica aí, Robin, por favor. Fica aqui ou não? Tô com um só. Vivência, maluco. Achei doido. A gente acabou de rodar o bilhete. Já não é o top 1, nem sei, Florença. Mas eu acho que ainda tô lá. Viggo. Como tá o grande de hoje? Vamos ver agora, velho. Tamo na primeirinha. Tamo na primeirinha do Day. Você vai saber o que eu... Foi eu, porque eu... Você não atira, não? Eu escutei alguma coisa. Aonde? Como assim, Fabio? Explica. Explica pra gente. Alguns suplementos ou algo do tipo? Tá indo na casa mesmo. Alguns suplementos ou algo do tipo? Desse tipo, algo desse tipo. Como assim, Gislane? Fala de novo aí que eu não... Eu não tava no... O grande. GB, vamo lá. GB das caos. Tô malhando. O que seria bom pra instigar o treinamento? Tipo, corrida. Aqui no condomínio, né? Exercício caseiro mesmo. Cara, ó. O Gislane? Eu não sou especialista, né? Mas como eu já... Claro que eu não sou especialista, mas... Como eu já, velho, já vi muito vídeo, já... Já fui uns... Três nutricionistas diferentes. Na época que eu tava treinando. Eu posso ter uma pequena... Uma pequena... Ideia do que tu pode fazer. Mas você quer fazer o quê? Perder peso? Ganhar peso? Como que é? Eu tô topinho já? Gislane virou apoiador agora, Gislane? Ou só tá bugado pra mim? Três meses. Foi agora? Muito obrigado, Gislane. Agradeço de coração aí o seu apoio. Galera, é muito importante aí você estar me ajudando no like, no compartilhamento. Quem puder, né? Ajudar no... Sendo apoiador, se tornando apoiador. Ou enviando os estrelinhos aí. Ô Pix, vai tá me ajudando pra caraca. Obrigado mesmo. Perder peso, barriga. Ô, Gislane. Vem agora. Obrigado mesmo, Gislane. Uma parada, ô, Gislane. Que o meu neutrólogo, na época que eu fui, ele me falou... É... Que a barriga, você não tem... Não tem como você perder, é só ela. Tipo assim, não tem um exercício focado pra perder só a barriga. Não existe isso. Nem se você treinar a barriga, você vai perder só a barriga. Saca? Assim, ah, fiz abdominal pra perder a barriga. Não existe isso. E esse fone aí, biruru? Melhor que o estapa a orelha, cara, mil vezes, ô Carlos. Pro calor que tá aqui no Brasil, no RJ, tá doido, velho. Um milhão de vezes melhor. E aí, Joran? Tá de boa, mano? Então, Gislane, a parada que você tem que fazer é o quê? Cardio. Muito cardio. Todo dia ali, pelo menos 30, 40 minutos. Pelo menos 40. Eu ia falar 30, mas 40 minutos. Todo dia. Tentando correr. Tipo, se não conseguir correr, pelo menos caminhando rápido. E dando aquelas corridinhas ali no... Tipo, no meio tempo que tá caminhando. Corre o máximo que consegue, depois continua a caminhar. Corre o máximo que consegue, continua a caminhar. Pelo menos uns 40 minutos. Sabe, Jirane? Pra você ir perdendo essa pochete. Porque demora, demora muito, demora muito. Tentar tirar o carboidrato. Que é o quê? O carboidrato é o... Massa, arroz, essas coisas assim. Tentar tirar o máximo que você conseguir. Come só o mínimo ali. Ingerir bastante proteína. Que é o quê? Ovo, frango, carne, essas coisas assim. Entendeu? Evitar a gordura. Beber bastante água também, que é importante. E com o tempo você vai ver que vai fazer diferença. Vambora, é isso, galerinha. Obrigadão aí o comparecimento. Obrigado os likes e o compartilhamento. Vambora. Peguei, peguei. Peguei, peguei. GB, vem comigo. Vamos dar o clean nessa casa aqui, por favor. Aqui, a na zoa. Vem. Vem. Tem cara não durar, colega. Hum. Pra gente dar um olho aí, hein, Fá. Pra gente dar o clean. Agora. Não, tem nada, tem nada. Mas seguinte, é... Malhar aqui? Vamos, vamos. Caiu um drop aí, tá? Tara lá no escampo de baixo, troca. Caiu um drop aí. É, aqui eu... Não, não, não. No meu mark, é. Atenta aí, toma cuidado. Tô olhando o costa, hein. Tô recuadíssimo. Um drop aqui, Fá, pra nós. Sim, sim, eu falei, pô. Já pegaram ou não? Não, não, não. Vamos agora aí, ó. Tô avisando... Cara correndo aberto, Alvin. Cara correndo aberto, Alvin. Grau, grau, grau. Laranja já vi, já vi. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Deixa ele se prender, deixa ele confiar. Tem capa aí. MG3 aqui, MG3 aqui, ó. Quando for começar a atirar, tu minha vida. Se tiver capa 3, minha vida, Sobran. Tira, 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 tira. Já parou. Tomou uma dura. Nossa. Nossa, o cara da WM... Calma vir pra mim, calma vir pra mim. Tomou uma no peito da WM. Vamos lá, vamos lá, ajuda ele. Tô longe aí. Quer smoke? Só um. Tá levando debaixo dos caras lá. O cara da direita pode subir o morro, tem que tomar cuidado. Tem um smoke na esquerda ali. Não tem mais que me escapa, não. Tô com medo de tomar um flanco aqui desse caralho lá. Já vi o cara no meio do abrigo. Qual é o seu pico, CB? É esse aí que tá no chat mesmo, Fábio. Esse aí. Tomou uma, duas. Tá aparecendo pra você? Eu pingo. Tomou três, mano. Tá, meu brother. Joranzão, eu tô bem, mano. Descansei esse final de semana. Ontem deu pra fazer umas sete horinhas de live, mas deu pra dar uma descansada boa, velho. Dormi até tarde hoje. E você, como é que tá? Tá de boa? Tô pra parar, ele tá de AWM, velho. Mano, não sei, vou vir aqui agora. Mas acho que sim, hein. Tomou duas duras. É, aqui eu não vejo nada. Aqui eu não vejo nada. Tô tomando... Ele é f***. Ficou um novo gás, eu acho, velho. Que isso? Provável. Morreu todo mundo, não? Não, 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 não. Acabou de ter um tiro de mini silenciado aí. Oxi. Cadê os caras? Tem três aqui, não morreu. Absoluta. Olha, aqui eu não vejo nada. Tem quatro aqui na esquerda. Só se tiver ali, ó, Fah. No meu ping, ó. Tem uma negativinha ali. Posso fazer uma gaia ali, velho. Vai na bala mesmo, não. Duvido. Não, não. Pato ouvido, vou dar uma gaia ali. Só pra ter certeza. Faz, mano. E não pode ter dufo direito aí, não, Fah. Tu não viu? Não, não. Não tem como eu não ver. Que full esquerda aqui, mano. Mano, os caras estão tudo me mirando. Só se eu tiver doido. Os caras daqui, ó. Ó, acabou de ter um tiro de mini ali. Eu não vi o que o Fih já vai... Aonde? Ali é onde? Não, tem o Mark, pô. É, pode ter mais depois. O azul ali é o quê? Vou dar um check ali. Ah, tá. Azul é um full aberto. Tá na pedra, na pedra. Acabei de ver. Ah, eu vou fazer a gaia. Vou fazer a gaia nele, vou fazer a gaia nele. Segura. É isso. Arquiteto. A gente tem o... O bio, foda-se. O arquiteto. É possível, velho. Vem, galera. Vem, galera. Vem. Tô jurando que tu tava olhando os caras aí. Eu vi carro, mas não vi esse cara pro chão, não. O cara encurtou já. É, aí cêba de mim. Tem que ir na calma agora pra ganhar o jogo, velho. Ah, faz a boa. Porra que ele não me vê, ele, por causa. Não vai ver, velho. Ah, talvez dois e quatro, velho. Mas é, mas é. Não, não, não. Não, 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 não. É sim. Não, não. Tô safe já, foda-se. Tô safe já. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Não, não, é, mano. Vou ver, Fábio. Já, já. Tá vendo, Anai? Não sei se hoje tá bugado pelo celular. Não tô conseguindo abrir a live. Tá com a tela preta. Ixi, tá tela preta, galera? Eu não vi. Conseguiu finalizar? Conseguiu finalizar? Comigo. A pedra. Tu finalizou a live? A pedra. Tu finalizou a live? Não. Não finalizei ninguém, ó. Tava vendo no lado direito, ó. Fugiu na cabeça dele, ó. Ele só cura do full open, se ele quiser. Nice. Aqui acabou, galera. Aqui não tem como. Gb, eu não vou perder isso aqui. Aqui acabou. Eu perdi ponto. Eu perdi ponto. Calmou que é só o Gb, galera. Calmou, calmou, galera. Não, fica tranquilo. O importante é eu e o rei não perder ponto, pô. Claro? É. O resto que você vai. Exatamente. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Ô, rei, eu morri em causa de tu, rei. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Exato. Ah, é, mano. Deixa eu logar a conta do Fischer. Mano, tu tá recuado. Por que que tu tava recuado, se tu não tava olhando aqueles caras ali, ô, Robin? Mas você falou que tava mirando mesmo. Não, calma aí. Então tá bom. Então tá bom. Puxa o VAR, puxa o VAR aí. Não, eu quero recuar onde tu tava olhando, então. Puxa, puxa, puxa o VAR. Vamos aqui, galera. Puxa o VAR aqui. Aproveita que o Gb vai trocar de conta. Se ele estiver deitado mexendo no celular, eu vou ficar puto. Pera aí que eu vou trocar de conta aqui pro... Vem, vem. Valeu skinzão lá, Fábio. Obrigado mesmo, mano. O help. Eu vou atualizar aqui no LivePix. Pera aí, pera aí, pera aí. Me manda... Tu me mandou no WhatsApp, né, ô, Fischer? Na tua conta? Passou. Ah, não foi, não? Passou, passou. Pera aí que... Minha mulher tá... Ah, pronto. Olha lá. Não foi, não? Mano, tu tava mirando nos caras, velho. Tu tava mirando nos caras e tu não viu ele passando, pô. Ele não passou por mim. Ele veio embaixo da minha negativa e passou por mim. Ele... Então, pronto. Mas da tua negativa eu achei que você estivesse mirando. Eu não vi, cara. Eu não tinha visão da ali, tá ligado? Eu tinha um monte de... Não, tinha visão nos caras tudo. O cara atravessou e passou no aberto, pô. E eu não tinha visão... Eu não tinha visão nos caras tudo, não. Tá recuado com a visão do aberto todo, pô. Tá bom. Não, só tinha visão da esquerda. Tá bom. Eu tô falando sério, pô. Não, o negócio é que vocês trollaram e é isso, entendeu? E eu resolvi pra vocês. Fica tranquilo. É, exatamente. É, exatamente. É importante, né? Pra salientar. Gostaram do meu... Do meu português. Não, mas... Tipo assim, eu tô olhando os caras. O rei tá olhando junto comigo, tá ligado? Aí, do nada, o rei... Não tem como olhar o cara, porque eu não tenho um negativo... É, couve pra olhar os caras, velho. Tu tá na negativa atrás. Não, galera, tudo bem, galera. Tudo bem, cara. Eu não vou mais ficar falando pra vocês jogarem direito. Não, o GB resolve. Tranquilo, cara. Fica tranquilo, entendeu? Se eu tivesse pelo top 1, eu ia estar comendo o rabo de vocês, cara. Mas tudo bem, agora... Tá de boa. Não pode ter isso, velho. Aquela coisa que eu falei mais cedo, velho. Na época do GB, eu não tinha isso, velho. Não tinha essa patifaria que tá atrás. Não, tinha. Tinha, mas tinha... Tinha isso, mas tinha comida de rabo também. Aí... Mas agora eu tô good vibes. Ah, tu já pegou pro top 1 lá da manhã. Aí é fácil. É, mas então, mas agora... Agora, mano, agora vocês têm que parar pra botar na cabeça de vocês e falar, mano. Agora sou eu que tô pelo top 1. Eu tenho que jogar direito. E comeu o rabo do Robinho. Porque agora eu já comi o rabo de Robinho demais, já. Agora é vocês aí. Tá malo, recular ele. Sai fora, moleque. Comeu o caralho. Tá preso no mesmo. Depois tu guarda esse replay, GB. Chama aí, chama aí, o Fischer. Olha então, eu quero ver, eu quero ver, mano. Na moral, eu quero ver. Chama aí, Fischer. Tá mal, Robinho. Eu quero dar play e pegar uma comida. Mano, já vou ficar offline aqui antes que esse caralho me... Caralhasse. Chamei, chamei. Cadê o Robinho? Tá aí, ó. Eu tô offline, cara, do stream mode, mano. Ô, Fabrício, para de ativar isso aí, cara. Oh, meu Jesus. Ninguém... Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A última vez, a última vez, a última vez. Não, cara. A última vez. Bora. Mano, tá. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou pra caralho. O Fabrício ainda não pegou o Mestre, velho. Não pegou, ele nem jogou. Mas falta... Falta duas partidas de 30, é. Não. O GB vai parindo e nós desgraves o GB. Não, mas eu vou pra minha, vocês vão estar na de vocês. Eu só vou pra minha quando vocês pegarem top 1, cara. Ou então, se o Mestre falar que dá pra eu ficar top 1 e vai contar mesmo assim. Aí, beleza. Mas vocês querem ficar top 1 pra printar, não é? Então, eu não vou pra minha. Não, eu não tenho como eu printar, né, mano? Tá ligado? Ah, é verdade. Então, nem o Fá, eu acho. Ah, o Fá tem, né? Mas eu não tô nisso aí, não, mano. Não, o Fá, pô. Tô top 18, velho. Cadê o Fá? Ô, e já passou com a forte, cara? Já passou com a forte. É, filho. Tá quanto? Tá quantos pontos aí o primeiro aí, meu garoto? 3,80, 80. 3,8, 80. 3,8. 3,8, 80. Faltam 200 pontos. Vou parar. O que, Fabrício? Ó, o GB aí. Tô falando disso, cara. Relaxa, cara. Eles vão ficar sem mim, não. Fica tranquilo. Viu, mano? Mas combinam, filho. Lá, ele. É, tu é p***, tío, moleque. Me estressa, não. Puta, é o caralho, moleque. Porra, morri por causa de tu, mó atário. Ai, mano. Esse bicho é muito retardado, velho. Retardado não, mano. Retardado não. Mano, discute comigo não, velho. Tu tá errado, velho. Caralho. Por que que eu tô errado? Tá errado, mano. Caralho. O cara fica na... Mano, o cara fica na negativa que eu dei clia, tá ligado, GB? Nós vamos lá no final da negativa, nós voltamos, o cara fica mirando negativa. Só tem que mirar num time, o cara passa, mata ele e ele não quer falar ainda. Caralho. Caralho, caralho. Ai, ai. Porra, mano. Tá eu e ele mirando pro mesmo lugar. O cara passa pela negativa dele. Quem errou? Eu. Claro, tu é o único cara que tá lá na negativa jogando recuadaço pra poder mirar e tu não tá mirando. Aí é brincadeira. É treino? Ah, mas eu ganhei. Ó, ô, Girlane. Pré treino, ó. Eu não sei se você tem algum problema, por exemplo, sei lá, início de gastrite, algum problema com esse rolê. É, mas eu, por exemplo, eu tenho, né? Eu tenho um tipo, meio que um início de gastrite e café me faz muito mal. Cafeína me faz muito mal. Eu fico com o estômago muito ruim, muito mal. Então, eu uso os pré treinos que não tem cafeína, entendeu? Tem um pré treino que tem beta alanina, beta alanina, que é muito bom. Que eu usava, né? Eu uso, não. Usava, eu ainda até tenho ali. Que é muito bom. E taurina. Beta alanina, taurina. Muito, muito bom. Dá um gás legal. Só que normalmente não tem problema com isso. Ah, então pode comprar com cafeína mesmo. É, ou daquele da Grof, ou da Max Titanium. Ou se tiver muito cara pra você, aí você vê um mais simplesinho. Ou a própria cafeína mesmo, em cápsula. É bem mais simples e dá praticamente o mesmo resultado. Tomou a cafeína ali em cápsula, já era. Já vai te dar um grau legal. Pra você ter disposição. Mas, você tem que se ligar que o começo, você vai cansar mais rápido. É normal. Se você não tiver acostumado a correr bastante tempo e tal. Então, não ache que não tá fazendo efeito, né? Só mantenha ali a progressão ali da corrida. O que vai fazer é boa. Dropou. Ela pulou muita gente já de fundo. Tu tava mutado, pô. Meu Deus. Tem problema não, tem problema não. Se vier um... O cara quer deixar esse cara ser ele assim. Não, não. Se vier um time com nós é boa. Relaxa. Não, tem que te criticar, mano. Pô, tá mutado aí, pô. Fica vivo aí, Robinho. O rei tá puto. Não sei por quê. Relaxa. O rei tá puto porque, pô. Ele sabe que você vai estar no time dele. Na Copa I de Miseira. Não, eu não posso falar nem com o cara, nem no M&M, velho. É se fuder, velho. Eu tô estressado já. Na Copa I de Miseira, você vai estar no time dele. Giba-liz aí, giba-liz aí. É, cai aqui no Jogalpão. Cai no Jogalpão. Pô, é no bagulho de pão. Não, fala não. Não, esquece, esquece. Deixa que é. Ele vai estar na... Você vai estar no time com ele. Tá ligado? Então, automaticamente, ele tem que lhe doutrinar. Tu concorda? Se você chegar no campeonato lá, claro que vai ter time pão e você vai conseguir, né, matar eles errando. Mas você vai pegar uns times ali que você vai perceber que tudo que a gente falou vai fazer sentido. Sim, mano. Mas o bagulho não é isso, cara. Mas deixa eu criar... Qual é o bagulho? Não, não, pão. Ele quer que eu fale que eu errei ali, que eu deixei o cara passar, o cara matou ele. Então fala que você errou, rei. Obrigado. É, eu errei. Você errou, rei? Você errou, eu errei. Eu errei. Eu errei em confiar que você ia ficar numa negativa e mirar os caras e conseguir fazer isso. Não, não, não. Depois a gente vai chamar no VAR, velho. Depois a gente vai reconhecer no VAR, velho. Calma. Relaxa, Robinho. Não, não. Tá certo. Tá certo. É só você entender que na hora que você olhou pra direita pra ajudar os caras, o cara passou na tua negativa e pronto, mano. Tá ficando bolada toda, tá ligado? Não, não. Mas ele olhou pra gente, foi isso? É, pô. Ele tava mirando pra ajudar vocês. Não, mas pra gente não precisava ele não. Pra gente não dava. Não dava e não precisava. Porque... Você lutou aqui em cima? Quem lutou aqui, tropa? Tropa. Morreu esse assunto. Não, não morreu não. Ficou sem barco. Pô, lootzinho gostoso aqui, tá? Não por nada. Já tô safe, já. Eu tô furo também. Eu também tô furo. Mas loot, literalmente, três casinhas feiosa e tô legal. Só falta bala, mas... Que os containers, aqueles... Capa dois aí, tropa. Não, tem capa também, velho. Sério? Então, vamos. Cicote aqui. Tendo estendido pra drop, viu? Nossa, aí. Um pratão de comida aqui. Nossa, velho. 8x aqui no galpão. Vai ter um percalorico ali antes de abrir lá. Tem o macarrão. Agora sim tofu. Calaricozinho. Ó o moto aí. Onde? Nossa, velho. Boa. Nice. Eu contei assist, que eu dei tiro. Pode matar. Finalidade, finalidade. Tentando finalizar. Contou assist, dá o carro. Dirige aí, dirige aí. Essa moto aí veio de onde? De Impala? Será? Mano, eu vou furar o carro lá de Impala, deitado aqui. Tem que parar de comer pra matar, ó, velho. Foda. Foda aí. Tirou pra caralho no cara, velho. Tá tirando onde eu já beiramos? Quer lutear aqui, ah, GB? Não. Não, pode lutear. Tá tirando deitado, velho. Tá tirando multado, velho. Pode lutear aí, que eu tô tentando furar pneu aqui. Vai da frente lá, vem ele e a gente. Eu vou furar esse pneu. Fura a rodinha, fura. Eu quero a mini, hein? Você achou a mini? A mini aqui, a mini aqui. Furei um. K2 aqui também. Achei, valeu. A mini? Não, K2. Furei o outro. A mini, tá onde? Marcado, na zona. Tome em casa, galera. Tome em casa. Eu peguei na época, ele ficou bonitinho, ó. Lá, ele. Mais de um caro de quilômetros. Duvido. Pau no teu ouvido. Não, não, não. Duvido, duvido. Ai, ai, ai. Vambora? O que é? O remédio, peraí. Leva o meio da safe pra mim comer, por favor. Tem carro, Lio? Não. Vocês. Bora. Ah, que isso, velho. Vocês não querem nem mod nenhum, né, velho? Aperto. Merda. Eu não tava tomando remédio. Tomei, ó. Eu tenho que comprar uma... Uma... Um... Um dorexão, aquele grandão, pra passar na... Na abraçadeira da minha cadeira. Pô, a minha cadeira acabou tudo já, mano. Tá começando a descabassar. Ela é velha da cadeira? Ela tem... Dois anos, acho. Não lembro quanto tempo faz. Quando eu comecei a fazer live, já tinha ela? Já, né? Ah, então tem mais de dois anos, velho. Dois anos e pouquinho. Dois anos e pouquinho. Pô, a minha tem... Tá fazendo três anos. Quatro anos, né? Não, a minha tá aqui, mano. Tá inteira. Só tá meio que, né? Rache, ramego, sabe? E ano passado... Tá aí no couro, sabe? Tá aí no couro, é. Eu também ficava passando pano nela, tá ligado? Direto. Aí eu passava hidratante. Pô, na minha. Cá do couro. Bota ferro? Bota ferro. Hidratante de Monange? Aham. Bom, o hidratante de Monange. Foi 1.500 a minha cadeira, né, meu filho? Ih, mano, a minha eu peguei numa promoção. A minha foi de 700, velho. Então, a minha eu peguei numa promoção, é daquelas parruda, peguei 800 reais. É da DX Racing ainda. A minha é da Husky. Que tem apoio de pé, tá ligado? Aham. Mano, eu comprei antes delas ficarem cara pra caraca, tá ligado? Quando tu com mil reais, tu pegava aquela de Brabona. A minha é tipo daquela... Ó, ó o grade, ó o grade, o top 1. Ih, ó essa boneteira, essa boneteira. Vamos pegar a boneteira. Boneteira é uma complicância. Ó, ó, ó o top 1. Ó o top 1 lá, GB. Ó o top 1, no meio da brilha. Isso aqui, pariu, velho. Carro do caralho. Quer pegar o Fá? Tu perdeu o carro, Fá. Perdi, perdi. Perdeu, ele que voar, pô. Moral, Fá. Na moral, Fá. Abre isso, ainda não tem jeito. Em cima do... Do cascana. Do cés. Tô fuzinho, do jeitinho. Tô. Tudo fechado na esquerda. Pim sós. Pai maluco. Então o bom é que lá quem que vai ficar no drive-by é o... É o I, é o I, é o I. Tá seguro. Bota lá na safe aí, ó. O que? Bota lá na safe aí com os filmes. Mira aí. Então? É. A esquerda tá safe, dentro tem o movimento dos filmes. O local não tem visão. Ah, aqui já tá bom, já, quase já tá. Quer bater. É 20 segundos, 20 segundos, é. Já passei pra esse morro aqui já e me enganar lá pro azul. Já sei como eu vou armar o carro. Quero bala? Pai é, mano. Pai é. Não tem jeito. Hum, vambora, vambora. Já vem. Valeu. Acabou nessa gazola. Alguém viu gazola? Não. Faz isso aqui, faz isso aqui, ó. Pode ir direto na pista aí. Lá pra cima ou... É, lá pra cima. É, só vai. Cara, seria legal nós resetar lá no galpão. Aí depois de qualquer coisa nós vai pra city. Se vê, já assiste. Galerinha, ó. Tamo quase com 100 likezão aí, ó. Tamo com 55 compartilhamentos. Vamos fazer aquela boa aí, ó. Quem chegou, esqueceu de deixar o like. Confere aí se deixou de reação. A mesma coisa no compartilhamento aí. Quem já sabe fazer a boa. Puder fazer mais uma vez. Eu agradeço pra caraca, hein. Que honra. Bora. Vai ter pouca gente pra cima. Tem na esquerda, viu? O companheiro da esquerda tá com... Por aqui, ó. Ó, vai que vai. Na reserva tá no... Tá indo pra um monte de cabeça de ovo. Meu Deus do céu. Não, isso é porque tá marcado a meia hora e tal, o companheiro. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Ah, tu viu o que tu quer, cabeçudo. Não, eu não vi, eu não vi. Tô com medo, porra. O mirando, eu não vejo nada. Caraca, não vem. Duvido que tu vai doer isso. Não tem lugar muito bom pra guardar não, mas vê aí onde você acha melhor. Mano, alguém vê o punho vermelho aí, me avisa aí, beleza? Vermelho? Tá com um pau aí. É, eu tô com um preto. Vou dar então. Dropei o preto aqui também. Outro vermelho aqui, ó. Se eu quiser. Ali dá pra tirar? Tá. Sem mudar longa, mano. Mira a ponta da city aí, vocês. 25 vivos, tá bom pra guardar ainda. Não tá ruim não. Cadê, Betis? Larguei uma, né, e segundo outra, não foi? Foi. Vambora. Vambora pra onde? Ó, eu não vi ninguém lá no meu ping. Vou subir a TV, vou subir a TV. Nananana, nananana, nananana. Mas dá pra resetar lá no galpão que eu acho que viu. A gente vai crachar ali, dá pra indicar dali primeiro. Dá pra ter cara. Nada. Nada. Não, luteada. Sai da frente. Pera, pode não falar que eu não avisei. Não, é com licença. Sai da frente na... Meu Deus. Tá maaam. Trocou o tiro em 6x. Vamos colar naquele galpão lá? O fim? Um. É. A pé é de carro. Ah, a pé é mesmo. Daí vai dois aí que eu vou levar os carros. Se bem que não, né? Fecheu cidade, essa porra, então. É, não. Ó, os carros que eu falei aqui levinho. Parar ali em cima é demais. Vamos tentar dar um pau neles aqui. É, dá pra botar na costa dos prédios aqui. Fizou rápido. Matou, finalizou. É um maroto. Voltou, voltou. Voltou, 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 galera. Vai tomar prédio. Voltou, galera. Prédio marcado. Derrubei lá. Vamos embora. Nossa senhora. Pô, meu jovem. Tô levando de outro lugar da esquerda. Da esquerda. Ah, então mentira o meu colete de três, gente. Tem X ali, ó. Tem X aqui, ó. E aí, Driel. Salve. Se quiser pegar o prédio da esquerda aqui, viu? Tá de boa, meu querido. Isso daí é só mandar. Valeu, compartilhamento. Não é bom não. Tá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Peguei. Peguei, não tá luteado, tá? Mano, eu queria jogar esse Camp 2, miseira, velho. Largo aqui, troca. Desligou o ventilador, desligou tudo. Nossa, tinha 6x ali. Eu achei que eu tava de 6x, velho. Não peguei, velho. Ainda bem que tem outro aqui. Vou mandar uma mensagem pro Neto lá. Não peguei, não peguei, não peguei. Era desse cara só. Analisa lá, rei. Era desse cara só. Eu acho que era mais, hein? Eu vi dois no carro ali, hein? Daí, eu acho. Quase certo. Olha, tira do galpão, velho. Tomou capa, tomou capa, tomou capa. Acho que ele caiu, hein? Derrubou, derrubou, derrubou. Ele caiu, ele caiu. Quer ir lá? Não, tomar cuidado pra não tomar do prédio aí. Eu tô negativo aqui pelo Scampogzinho. Ele caiu no meu marco. Não, aí eu vou tomar. Pode finalizar, pode finalizar. Vai mexer o cara aqui em cima, esse pau vai vim pra mim, hein? É mais de três caras no mínimo. Tem mais um aí, tá, Robin? Dá pra finalizar, hein? No meu ping, alguém tem visão no meu ping? Vou finalizar. É, já foi, mataram ele. É. Não conseguiu vir na stat de vista. Multa nessa zona. Não, 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 não. Peraí. Eu vou ficar quieto que eu tô zen, agora eu tô zen. Dá pra salvar ou eu vou fazer? Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá, acho que o cara tá me fechando. E aí, Paulo? Que isso? Olha, Dri, Dri é ousada. Obrigadão, um apoiador aí, meu querido. Obrigado de coração aí, mano, apoio, véi. Vocês... Pô, sem palavras pra vocês aí, véi. Tamo junto mesmo, de coração. Tem cara em cima do morro aí. Vê se vocês têm visão. Era em mim, era em mim, era em mim. Dei capa nele. Vem no meu ping. Vai morrer? Eu dei capa nele. Eu deitei aqui dentro da carção. Eu dei capa nele, eu dei capa nele. Vou dar um timezinho pra ele me esquecer. Corre, eu dei capa nele, pô. Agora, se esmocou e tudo. É muito cara, é muito cara. É, não tô vendo não, mano. Eu não vejo ninguém. Nossa, também tirou de todo lado. Eles estão safe ali? Não. Os caras do galpão vão ter que sair agora, tá, Fábio? Vira aqui pro galpão. Marcado. Sim, eu tô mirando. Tu tá safe aí? Não, não. Knockou um, beleza. Eu knocki do meu ping. Vamos aproveitar pra encurtar nessa city aí, não. Não tá safe não. Agora vai clicar pra não dar kill pra vocês. Queria pegar mais uma aqui, ó. Muito fraquinho, coitado. Os caras dos galpões ainda não morreram. Estou vindo fraquinho, Gio. Qual galpão? Aqui na minha, na frente aqui? Vou ajudar a costa. Galpão de trás, galpão de trás. Onde o Robinho morreu. Não morreram pro garoto ainda. É, eu não tô vendo não. Pegar esse posto aqui. É gás qual, esse? Esse cinco die. Os cinco die. Die, mas dá pra sair. Vou dar uma olhada aqui. Eu tô olhando direita e esquerda. Mas eles vêm pela direita, se eles vêm. Vamos ver por aqui, eu acho. Eu acho que eu vi na tua frente, na tua esquerda. Aí, eu tô passando pelas árvores aí. Não, não. O que vai vivo, já tá no prédio, já. Mano, eu não vi esses caras morrer, velho. Eu não vi, não. Cabe, Lua. Vai demorar pra morrer, cara, agora. Tudo dentro de prédio. O meu subiria naquele prédio. O que é isso? Vai morrer. Tá onde isso? No motel. É de cima do prédio. Bem pela frechinha dessa janela aí, isso. Ah, tem no motel também. Primeiro andar, lá à direita. Eu vi. Marcou, marcou a grade. Ah, tu não tá fazendo isso não, pô. O cara do prédio aí, da esquerda. Cuidado, Ufa. Tá. Vou lá pro rei, antes que isso aqui fique mais complicado ainda. Tem que atualizar o... Os apoiadores, né, mano? O cara é bem no meu ping, galera. Cuidado. O outro um. O cara é no meu ping, hein. Tá. Tem capa aí, não? Tinha visto no capa A2 por aqui, velho. Ó, esse tucu aí era o que tava no lugar lá, viu? Tucu ou tucu? Tucu, tucu. Tucu, tucu. Tá. Do nada aí, mas não tem o cu. Ué, essa. Brincada. Tá no meu mar aqui, né? É só o capinha A2. Yuri e Martini. Aí mesmo. Cara, nós... Não tem que colar nesse hotel, velho. Tem parece que tem um cara mirando aqui. Cara, me deu um tiro aonde, velho. Braço, pegou peito. Marcado, né? Valeu, Marcos. O compartilhamento. Aí o senhor também, ó. Fez a boa. Eu já tinha respondido. Eu já tinha falado. Já nem lembro, velho, agora. Mano, seria bom nós colar nesse hotel aqui, ó. Não, isso até tá muito ruim, JB. Tô volando a passar pra cá. Tá lá dentro ainda. Ah, eu já sei mesmo. Já tô sem colete, brother. Colei ele, viu? Começa a desmocar aqui, tá? Mas ia pegar um anjo. Meu ping. Tchau. Se for desmocar, desmoca só as janelas lá. Puta que pariu. Quero pin andar, já vi. Tem bang em vocês? Aí a granada lá dentro, já tá ficando. Mano, eu fiz um HA. Cuidado, rei. Cuidado, rei. Aí, sai do direito. Onde? Tem um aqui dentro, procurando. Bangar o quarto da frente aqui, ó. Nada. O punho fala. É, o cara não segura, não. Sim, eu segurei a dor. Tá vendo a T aí, fazendo smoke pra atravessar pra esquerda, tá ligado? Eu só tenho um smoke agora. Eu não tenho nada. Eu tenho três smoke ainda. Eu já vi, eu já vi ele tá deitar aqui, galera. Tá deitar aqui na... O cara tira em mim cego, velho. Me deu capa, tirou meu capa, velho. Tem capa aqui, ó. Caralho. Coxa, coxa, coxa. Cuidado. Nossa, hein. Tô curando. Tentei ver esse cara. Deixa, deixa. Deixa, deixa. É o resto, eu faço. É o resto, eu faço. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Só tem uma, não é pistola. Tem, só tem só uma. É, então nem vou pegar. Ah, vou assim, na real. Clica logo, clica logo. Tem um cara aqui. Já tô, já tô, pô. O cara do meu azul. Tá. Tem biricou, GB. Dropa um, dropa um. Para que fome. Peguei. Dropa um biriquinho aí. Cuma do galpão, cuma do prédio. Tá, calma, calma. Tô meio de lado, velho. Pega aí, galera, please. Vai passar. Lado, lado da arena, velho. Evita ficar dando tiro agora, mano. Vamos entender o que tá acontecendo. Tô na arena, no prédio, ó. Vai ter que descer. Tô sem capa. Mano, seria bom pegar o loot desse cara. Onde é que tá o loot desse cara que vocês mataram? Tá colado na grade, colado na grade. Colado na grade? Tem pré-carrega. Colado na grade, marcado. Tô indo. Colete dois aqui full. Tá, tô indo aí. Capa também ou não? Não, capa ainda não vi. Não, capa tem capa um aqui, ó. Peguei o capa um. Tá. Ah, o cara que me nocou acabou de morrer de queda. Mais duas smoke aqui, ó. Uma só, na verdade. Hum. Pegar. Pegou as smoke? Peguei uma só. A outra tá mais. Ficou com quatro. Ficou com quatro. Ficou com quatro. Nossa. Eu perdi dois aqui, GB. Pegar. Subirão, down, down. Subirão, down, down. Nós encostamos aqui, ó. Nós encostamos aqui, ó. Acha, GB. Aproveita a trocação aí, vem. Aproveita a trocação aí, vem. Pôs direitinho. Não, não. Tem um paredão aqui pra nós encostar. É, tem um paredão de boa. É, tem um paredão. Mas agora não. Vamos esperar. Não, não. Esse paredão é ruim. Esse paredão é ruim porque ia ficar aberto pro prédio que tá safe aí. Pra esquerda não, pro prédio? Ir pra baixo do prédio, que o prédio não tem visão, pô. Cara, a gente vai ter que jogar pela direita ali, pelo Fá, e depois a gente vai ter que pegar o da direita aqui, ó. No meu ping, ó. Tropa, tropa. Escuta o que eu tô falando aqui. Tem cara passando, vindo pra esquerda aqui, velho. No meu margem. Entendi, entendi. Tá bom. Fala aí, ô rei. Eu quero ajudar o Fá, porque os caras não sabem de vocês, tá ligado? Não é. Não é pra dar pinta que nós tá aqui, não, Fá. Aguenta aí. Dá a puta direito. Vamos jogar por esse paredão do 1 aqui, ó. Tem cara ali, fora? Tem cara por aqui, tem cara por aqui, tem cara por aqui, tem cara por aqui, ó. Faz ter passado, rapaz, velho. Pode tá aqui, ó. Marcos mandou 5 reais. Salve, GB. Alguma novidade dos campings? Mano, ano que vem vai ser muito brabo, Marcos. Pode esperar aí que ano que vem pode dar muito bom, velho. Ainda zero novidade, porque a gente não tem certeza do que vai ser, mas vai ser algo bom. Vai ser algo bom. É o da Arena. O calendário vai ser muito bom, velho. Vem do Latov. Vai jogar com a passada. Eu tenho uma smoke, tá? GB tá a casa de moco tudo, eu vou passar por lá. Meu Deus. Não! Ah! Que susto, velho. Eu vou te chassar, relaxa aí. Tá preocupado, tá bom. Tá botando mais lá. Ai, ai, meu Deus. O cara, ano direito. Tô safe, Fá, vem. Calma aí, agora deixa o relá, velho. Aproveita 30 segundos. E a smoke tá open. Tem smoke? Tu tem smoke? Eu pensei que era um cara marotado, cara. Porra, que susto. Só atrás, vou tá. É 2x2, é 2x2. Relaxa. Ah, vai dar boa. É o carro do Wing agora. Vai, só passa, só passa. Só passa aqui? Dá, dá, dá. Eu apnei todas nesse cara aqui, velho. Ai. Chegou no andar. E aí, streamer. Como tu sabe? Eu vi o jaleco. Acho que é a mesma forma, velho. Boa. E aí, streamer, jogando desse jeito. Fabrício. Amassei ele. Como é que esse cara me matou, velho? Ele vai se curar. Tô indo pra... Fica de mira, fica de mira. Não tira a mira, não tira a mira. Abriu na direita. Vem, 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 vem. Vai, vem. Vai. Aqui tá bom, tá bom. Mano, a safe é mais nossa do que dele. E aí, cara. Arriscado, hein? Pula... Caralho, fiquei nervoso aqui, burro. não gasta tudo não faz, não gasta tudo agora não acho que eu vou fazer tudo irmão já vi esse filme antes vai ser pelo outro lado, tem jogo ainda ele pode subir ainda, tem cara pela frente jogaram muito rapaziada tamo junto Robin, tamo junto eu não sei mais quantas vezes eu vou ter que ganhar com você ter que trollar não sei o que acontece não, não sei mano, mano, a galera aqui do chat tá falando, eu aposto em não sei quanto que o Robin vai trollar essa eu falei, não, não vou nessa não não vai, não vai não vou nessa não, porque eu sei que vai não vou nessa que vai tá vendo como é que é a situação? não vou, tem que apelar pro emocional não, não tem alguém aí na frente mano, toma a Rian toma a Rian, GGzada galera chuva de GG aí, vamos que vamos quando era o GB que precisava do top 1 quando era o GB que precisava do top 1 eu tava lá, garantei o exclude ah não, 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 mutei não vem com essa não irmão porque agora tu não tá fazendo porra não tá mano, na moral, tá estrolando tá estrolando, e agora quer meter de emocional trolando desse jeito que conversinha hein, que conversinha segurei, já volto fiz um kill, uma assistência e com cinquenta e ser de dano não ajudei o time não não, não, não pelo amor de Deus o que tu fez ali mano pelo amor de Deus, cadê o pilantrinha velho não, que cadê o pilantrinha não, não, vamos chamar no Valar naquela outra partida ou não quer eu só morri ali naquela play passada ali eu só morri porque eu tentei correr ao invés de trocar, se eu paro pra trocar eu matava, tá ligado mas eu tentei correr é isso que tu é isso que você não entendeu ainda você tá tentando achar a causa da tua morte quando você apenas deveria falar trolei não tipo, joguei mal ali, desculpa não, não, você não jogou mal não joga mal, aquilo a gente não tá falando que jogou mal, jogou bem, você pode ter jogado bem mas a partir do momento que você se distancia da sua equipe o resultado não importa, é troll entendeu? a sua equipe tá todo mundo junto ali pelo grind a gente tá falando do grind tem dois dois integrantes da sua equipe que estão pelo top 1 e vão ser ajudados com o que? com estrelas, desafios importantes eu teria de tudo aqui pra tá trolando teria de tudo aqui pra tá trolando aqui ó, já garantiu o meu ah, vou começar a avançar vou começar a fazer isso vou começar a fazer aquilo mas o que que eu tô fazendo? eu tô tendo que arrumar tua cagada, Robin de novo o que que tá acontecendo, cara? cara, eu acho que tá acontecendo o seguinte não, 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 não não vamos meter o papo reto não não, vai ter que dar o papo reto vai ter que dar o papo reto vai ter que dar o papo reto eu acho que eu tô um pouco distraído que eu tô com fome que eu tô com fome ah, agora vi a pessoa vem jogar e você sabe muito bem aí agora, quem que tá errado? quem que tá errado? é a gente ou é ele? não, é a gente é a gente, cara porque a gente tá fazendo tu jogar com fome era pra gente ah, te retirar de prontidão na hora que a gente soubesse que tá com fome pra você se alimentar porque parece que o o, 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 o Robin, galera é um bebê se a gente não falar pra ele vai comer, Robin, ele não vai ele vai ficar aqui até o final, ó trolando e a gente quer isso a gente não quer isso eu gosto da minha rapaziada entendi mas a gente gosta a gente gosta de você também mas a gente também gosta de grindar que é o que a gente precisa mais a minha gameplay no momento, né? e como eu tô com fome eu não consigo então coma então exatamente cara, tá com fome e come, meu amigo então agora eu vou fazer o seguinte a gente vai cair ali só nós mano, sabe o que que eu acho? isso aí é apenas uma desculpa pra ele pra ele pra ele não falar que tá trolando tá ligado? ao invés de ele aceitar que ele parou de pensar e trollou parou de usar a mind que era é aquilo que eu falei, GB quando era você ele era uma pessoa tu pode ver que agora é eu e o rei não não, mas ele era uma pessoa porque eu ficava no rabo dele, cara eu ficava no rabo dele quando ele tentava trollar eu pum, dedada no rabo volta lá ele sai fora, moleque e eu e ele tem cara com nós? não não, não não, não o pai fica jogando emocional se eu não quisesse jogar eu eu caralho mas era o rabino eu não, não, não complicado assim, uma trollada ali beleza mas aquilo ali que tu fez ali foi, pô, foi uma trollada gigante velho tava tua equipe toda de um lado eu tô de outra sozinho, mano na hora eu tava tentando falar mas eu me segurei porque eu falei mano, o meu já garanti agora tá na vez do rei do Fai começar a puxar o rabo dele eu vou ficar puxando o rabo dele não não, ali eu errei ali, eu assumo que eu errei tá ligado tem uma 6x aqui pra dropar e eu agradeço pro GB não puxar mais o nosso rabo, velho que coisa chata que era, viu vai tomar no cu, velho não, pelo amor de Deus não, agora agora eu vou fazer me clica aqui, me clica aqui não, não, não não, não não, não não é possível não é possível eu buguei no telhado da casa tá cedo eu buguei no telhado da casa, velho não é, cara jejezada, Caio valeu com o parcelhamento, meu lindo fala de comida de rabo ele já se mata já fica maluco já, né, velho já fica de 4, né vamos dizer assim é, doideira, né exatamente fala em comida de rabo ele fica de 4 já aqui, ó que doideira calma, Fabrício pô, não é essa comida de rabo que a gente tá falando, cara mas eu vou vou me vou me consagrar aqui de novo, rapaziada que horrível vou voltar a merecer o rei do clutch porque ele tá complicado a situação, na moral não, voltar a merecer não voltar a pensar em merecer porque, né voltar a correr atrás exatamente correr atrás porque nunca não foi obtido ainda a gente não viu esse clutch ainda e qual o clutch que ele garantiu? ah, faz tempo, velho pô, vocês esqueceram também que a gente quase morreu por culpa do GMB, né pois as épocas douradas eles esqueceram do que não, o GB me deu um TKzinho ali mano, eu te dei duas balinhas para de conversa não, também tem isso, né então vamos vamos apelar, pô então, então ele me deu dois TK que causou a morte do nosso integrante rei causou a morte causou? por que causou? porque o rei foi passando porque o rei foi passando porque o rei foi passando é exatamente você eu avisei que ele foi passando e o que que tem uma coisa com a outra? porque você ia gravar pro rei passar mas eu podia não precisa nem mirar ali, pô não, não, não sem justificar não, não, não sem justificar não, não, não não, não pera aí, pera aí sem justificar imagina se você minocasse ali eu diria a merda seria, seria pra tu ver como que o pai tá mano, tá um pai mano, eu vou te dizer um negócio o rei deu pulindo pulindo a morte ali podendo ter esmocado um e passado mas o pior não, não, não tinha cara pra mirar tinha cara pra mirar não, não, não não, não mas o pior pera aí pera aí era um smoke pra passar uma não, não vamos lá ele confiou mas era um smoke vou passar pulando exatamente eu sei por isso que eu tô contestando meu filho então acho que eu tô contestando nada bem tá contestando muito bem é tá errado na próxima rei mesmo errado rei smoke passa não, agora com certeza eu vou mirar e não vou confiar em vocês exatamente exatamente cara, uma parada que o Dream me falou que até hoje eu me lembro mano, não confia nos outros não confia nos outros não, eu já sei disso há muito tempo mas aprendi da pior maneira o Dream falou isso dá caruda na época mano, eu jogo mano, eu jogo não confiando em ninguém porque eu sempre me fudo e é verdade ali ó ali você poderia não ter confiado em mim ó só ter esmocado era algo óbvio de fazer ó esmocou, passou mas não não, não era óbvio não não é hein rei no campeonato rei não smoke cara pra eu te matar lá se tiver contra mim tá bom era um smoke era um smoke pra ele passar ele quis pular sem smoke então e o gás não tava nem saindo ainda pra ele ter feito aquilo ali ele podia ter esperado se curar e depois passar da nossa mira mas ele quis passar sem mirar então meu amigo ele tá errado ele tá errado mesmo que a gente não aceite aqui agora mas ele tá errado eu preciso sabe o que? de uma m4 vocês eu queria eu não sei nem se eu vou eu vou ver com o neto primeiro lá tem uma 6x aqui eu acho melhor você não jogar nada não se bater de frente eu resolvi isso na bala agora 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 eu resolvi isso na bala agora só pra bater um eu não tô de fofo ficar queda deixar o amigo queda 2 pra que esse queda 1 ele tá se matando humilde humilde é a última queda cueca 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 cê se dá um ele tá querendo ir embora tem gira em cá ah esse sete esse sete pecado esse sete pecados aí é cheatado ai deixa a mão deixa a mão boneca eu vou ver até 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 amanhã ou depois eu vou saber responder o Willian certinho isso aí boa noite a bezerra passando pode deixar aí a boa as filhas que daqui a pouco levar a filha da patroa no hospital Valeu Willian que não seja nada grave que seja esteja tudo de boa aí com a filha da patroa mano vermelha boa noite vermelho pega o vermelho que eu te dou 10Ks faz o seguinte me dá um M4 aí vem alguém viu se não viu mentiu não viu aqui ó acho que o que é M4 ó é 4 aqui ó é a casa do tio e o E aí e me viu me tio e eu já pegou platina alguém sabe ele tava jogando pra ele tava jogando rank de lá M4 aqui ó eu vou terminar essa siso top 1 velho decidido tu decidido não todos nós vamos velho não terminar mesmo no final entendeu sim sim mas vamos vamos todo mundo geral top 1 top 2 top 3 menos o robin porque o robin tá trolando alguém ofereceu um plant aí GB não vi quem ofereceu eu o cara subindo ali tu vai ver M4 um plant já um plant tá subindo a escada e aí me viu me tio e aí me viu me tio e aí e aí achei novinho é mais 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 é Patrão caralho lugar já passou mano que é isso essa moto aqui essa moto aqui é a roupa do rei tá brilhando para a porra aqui velho tá uma porra aí que pegou velho caralho ou na moral já peguei já entrei choque aqui já e vamos de bora agora normalizou e aí e aí dirije aí é vamos por baixo e mais próximo dessa linha aí ó vocês estão ligado passou que eu vou fazer mais perto aqui ó é bom é bom e eu melhorar para aí e agora mano eu tô aqui no gás achando que cês ia com nós e aí tem que voltar mano e isso aqui meu Deus estamos juntos Fábio que é isso Fábio relaxa pô você tá ligado calma Fábio não venha para o lado emocional também que aqui a galera aqui já já tá usando já tá usando esse macete já Fábio eu já tô me estressando com ele já Fábio calma Fábio calma vamo com calma tu joga com camira de apertar ou sem apertar dá um clique e deixa aberto tá ligado nossa senhora que isso é só clicar que tu deixa aberto seu levado seu danadinho levadinho seu danadinho ai para nossa eu quase falei a palavra proibida seu danadinho dá um clique ou deixa aberto aqui é safado da um cliquezinho e já fica aberto aqui é safada olha esse moleque cara vamo ver como é que tá por ali ó no meu ping vamo que vamo que que eu ia vir aqui no meu celular Jesus ei 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 Mondei minha vida Mondei minha vida Tem camisa forte. Tá maluco. Ai, ai. Morrei. Mano, eu ia fazer algo importante aqui no meu celular, galera. E não tô lembrando. E aí, eu tô lembra, Jesus. Eu tô lembra, né? É, nesse momento que o The Grinder vem. Não, Aline, ele tá vivo o que eu tô falando, você ligou? Nossa, não. Vai ser tão arrisca, tá ligado, Fabrício? Perdão, perdão. Tu sabe que a linha eu não consigo fazer com que ela passe a muitas curvas, entendeu? Ih, demo. Vai cá de carro aqui. Para, Juva. Oi? Carro ali. Não vejo nada, não vejo nada lá, por enquanto, hein? Tem cara, tem cara. Vamos ver como é que tá um agora. Agora, essa é negativa aqui, ó. Vira um. Para aqui, para aqui, para aqui. Vai bater assim, vai bater assim, minha vida. Vai, para aqui pra mirar. Vira aí o... Pô, acho que é... Não vejo nada, tá fechado, né? Ah, vai bater pra lá e lá. Gente, tiro de mini, não é aqui? Ó, aqui no verde. É, 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 é. Tem que sentar, não é? É, ali mesmo. Mano, vamos tentar dar um knock aqui. Puxa o carro e vai na direção do verde aqui. Vamos ver se alguém vai dar cara. Ah, nunca confio em ninguém. Eu vou, eu vou, eu vou. Fica mirado aí, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou negativar. Eu vou negativar. Não, mas, mas era pra cá, ô, Fá. Era pra esse lado aqui, pô. Ó lá, no meio de aberto, galera. Ah, nem fudendo que você não estava mirado, pô. Eu estava mirado, só que eu não vi os caras, quando eu puxei pra tudo. Não dá pra bater, velho. Mira aí. Bate no paredão aqui, Fá. No paredão. Um. Ele tá no segundo andar, tropa. Tá, tem cara, Galpão. Subiu, 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 subiu no galpão, no marcado, na janela é marcada. Crava comigo, JB. Calma aí, eu tô gravando na casa vermelha. Vai, pede o Robin. Ele tá na direita da casa, ô, ô, Fá. A área do banheiro lá, tá ligado? Tá. Mas dentro da primeira casa aqui, ó? É, da primeira. Vou bater lá, hein. Vambora, vambora. Bora. Bora, bora, bora. Fim de vida a um na paçoca. Cuidado, cuidado. Ai, tá. Caralho, é brincadeira, velho. Claro, vocês são doidinhos, mesmo. Na paçoca, na paçoca. Não ganhei duas. Vou jogar pra matar o cara do galpão, velho. Joga junto aí você. Na paçoca, na paçoca. Vai na calma, joga na calma. Tá cego, tá subindo no morro do galpão. Subindo no morro do galpão. Fim da frente a paçoca, não. Fiquei capa nele, derrubei. Fila pra saca. Pra saca tá ainda. Peguei um aqui comigo. Traz na casa, traz na casa. Peguei, peguei, peguei. Acabou, acabou. Acabou? Nice, troca. Foi mal, Raizinho. Eu não vi que tava te atrapalhando. Não, eu tô te avisando pra ver se tu não passar pra me dar capa. Como é isso? Que isso, galera? Que engage é isso? É isso aqui que vocês vão fazer no campeonato? Tá maluco? O time do Raizinho é bem forte, tá, galera? É uma brincadeira. Passar, passar, passar. Isso é tudo. Fiz de birico, tropão. Birico, birico, birico. Ó, carro vindo. Carro vindo. Por onde? Por trás, onde a gente tava. Onde a gente tava. Biricou, biricou, biricou. Tem nos loot, tem nos loot. Não tem, não. Dropei aqui quatro. Dropei quatro. Meu ping, hein? Tá dando a carinha no meu ping. Pegou o carro. Prepara. Deu, mano. Mil. Eita. Tá, pô, tô feião. Ah, mas tá bizaço aqui. Pra bater. Pega o info daqui, ó. Vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha o outro cara que vocês notaram, velho. Desses humanos. Nossa. Olha essa safe, velho. Vamos lá, João. Vamos lá pra antena, rapidão. Depois a gente vê o que a gente faz. Nossa. Legal, né? Meu online, mas a melhor live se encontra aqui. Tamo junto, Lanzinho. Obrigado, velho. Tô escolhida aí a live do Jebelson. Tem que bom que não tem na live, velho. Mas na parte de baixo dela. Tô quase comprando celular em Phoenix. Só pra parar os comexagens. Isso, corre aí. Que louco apareceu a Sonics. Nos melhores momentos. Tô falando, Fabio. Aqui os caras tão daquele jeito. Salve, Jailson. Valeu, Wando. Compartilhamento. Vamos juntos. Eu tô aqui, ó. Vamos jogar da onde? Vamos jogar da onde? Vamos parar um pouco. Tem uma negativa antes da torre, cara. Vamos parar um pouco antes aí pra mirar. Primeiro, cara. Joga na negativa da casa também ali, ó. É, mas aí a gente tem que... Vamos pegar aí em primeiro. Vamos ver se a gente consegue. O cara da direita, ele fez o quê? Saiu de carro, parece. Vê como que tá a antena. A antena parece que não tem nada, né? Dá pra parar lá e mirar. Vamos ir mirando. Eu vou mirando aqui o Jebelson. Vamos mirando aí que eu e o Patanho. Ah, que caralho tá de velho. Eu mencionei aquela negativa lá da esquina, né? Calma na direita. Calma na direita aí, ó. Rebenta, arrebenta. Toma a capa, toma a capa. Vamos usar ele de isca aí, ó. Ver se ele vai levar tiro. Ver até onde ele não leva tiro pra gente ver, saber. Cada parece tá clear. Ele vai jogar da negativa que eu falei desse pin. Não passou. Não jogou não, passou. Não, passou, passou. O cara rabirou ali, ó. O cara rabirou no pai laranja. Cracharam lá? Crachou lá, crachou lá. O laranja, crachou. O laranja também. Ih, não tinha ninguém lá, velho. Que doideiro. Vamos pegar lá, mas tem que cuidar com as fotos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, no meu pingo lá, os caras saindo no meio do abrigo. Tomou... Nossa, tomei... Mano, tô tomando de muito longe, velho. O Dacia, crachou lá, tirou um cara só. Galera, tem que salvar os carros. Vamos jogar lá pro laranja do meu pingo. Vamos pegar o frente aqui, mano. Para ele. Espera. Vamos parar um pouco antes aqui pra gente tentar pegar uma skill ali. Nossa, isso aqui. Não, aqui ainda tá ruim. Eu tô dando o clean aqui já, velho. Não, eu não dá. GB, GB. Dodo. Vai, fica aí, bota essa cara errado aí, filho. Nice. Nossa, mano. Joga bem aqui ainda. Silenciador aqui, mano. Não, joga em cima dessa casa laranja aqui, viu, mano? Bateu um drop, eles vão bater nessa casa laranja, B. Ah, mano, tem que dar knock. Dá knock primeiro. Acho que é um cara só, mano. Não, não. É mais de um, é mais de um. Mais de um, mais de um. Nada, drop. Não drop, não drop. Tem granada pra combar? Tem granada? Não. Cuidado, tô tomando da esquerda. Ah, eu vou desblocar aqui pra fazer granada ali. Vamos na calma, velho. A gente tá safe. Não, eu tô de granada. Alguém tem muito birico aí? Um dois só. Eu tenho cinco só. Drop um... Umzinho aí ou dois, Robin, que eu vou usar aqui e eu vou ficar com um só. Nossa, cara aqui close, velho. Minis. Amatei ele, velho. Mano, eu tenho HE... Eu tenho HE pra fazer lá, velho. Ok, noquei, noquei. Ele vai deslocou, mas se o HE for nos 120, então toma a outra aí. Tá dando a esquerda. Tu dropou de birico ou não? Dropei e pinguei. Finalizei. Nossa, velho. Que HEzinho agora, hein? Mais. Pô. Opa. É... A gente puxou os carros pra cá pra safe e mira esse cara. Nossa. Amassei o da cara, velho. Doisão. A gente joga a da esquerda aqui ainda, pô. Joga, joga. Vamos esperar a Liquid sair da safe primeiro, aí depois a gente joga. Bota aí do lado desse carro aí. Não sei o que a Liquid vai fazer, não, velho. Olha, lembrando que aquele cara ali, ele não caiu solo, tá? Então talvez a Liquid é que era um negativo ali, velho. Ou era outro time. Alguém fica com o HE ali tentando knock na casa, porque se conseguir a gente dá pra... Dá pra crashar, não. Derrubou, derrubou. Bora, vamos. De qual casa? De qual casa? É a segunda, é a segunda casa. Da da esquerda, né? É. Dirige aí, dirige aí. Eu acho que eles tomaram mais de uma, eu acho que eles tomaram mais de uma. Ué. Vai encher de bang. Banguei uma. Banguei ele. Ele tá de grosa, tá? Tá de grosa, cuidado. Banguei três. Tá cara, na direita, gravado. Pra trás, velho. Derrubou, derrubou. Ele pulou, ele pulou. Boa. Olha pra trás agora, os caras da Liquid podem querer aproveitar isso aqui. Nossa, a pera não vai, né? Eu quase fiquei de exemplo, velho. O Liquid subiu o morro já, provavelmente, aí, essa troca aí. Tem birico aí, tropa. Eu tô ainda procurando birico. Nossa, mano, eu deixei ele muito cego, velho. O cara entrou em choque demais. Ninguém tem birico, velho. Mano, eu só tenho três biricos só, velho. E azulzinho aqui, vou tomar um pra ficar fofo. Alguém tem birico aí, por favor? Não, não, Fabrício. Eu tava pedindo ainda agora. Eu nem lutei, velho. Nem lutei os caras, velho. Eu tô onde? Ai, tomei. De lá, de lá não. Mano, arrebentei os caras de cima do morro, não caiu ninguém. Vou jogar com o reizinho. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Dá pra vir comigo aqui, dá pra vir comigo aqui. Um, dois, três e... Olha lá, passando. Nossa, tomou dura lá. O outro lá na janela. Pô, mensagem. Mensagem da malcréia. Ah, conta do... Do Fischer. Vamos só até aqui, tá? Por isso que eu falei, tá maluco. Por isso que eu falei, tá maluco. Por isso que eu quero falar da mulher dele. Por isso que eu falei, tá maluco. Por isso que eu falei. Eu acho que já dá pra pica. Já abri. Só ele, será? Até mais aí pra cima. E o cara, vai sair de carro. ou talvez é mais de um talvez mais de um ele é maluco na cabeça né doideira abriu abriu nele peguei abriu direita um abriu tá abriu direita marcado tá no marcado peguei demais laranja ai ae cadê ele tá para o laranja teve tiro agora viu que tava diminuindo silenciada não não era ele esse cara mano ele morreu pro gás vem 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 calma ae 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 o ae 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 Que isso? Valei, tinha um ai Quer smoke? Nice Finaliza aí Vai finalizar, vai finalizar Tá, finaliza então Lá nas smoke, né? É Tem um cara de M24 aí close hoje Que é um na smoke? Mais um, né? Só mais um Pedra do marcado, do noco É o último Ok, noco Ah, do 1 Na smoke lá Na smoke, último Pode tirar Ele tava com alguém lá Esse cara Não é não, não é não Não vê esse cara Tá do lado da árvore aqui comigo, galera Tá do lado da árvore Tá do lado Ó Ele tava Nice GGzada, galerinha Na moral Que delícia de Partida Era, era o time dele Era o time dele Foi mal, gente Porque tipo, esse furizeiro Tava com o cara do lado O noco da pedra Tá ligado? Nossa, véi Que delícia de partida Meu amigo, cara Em seguida, hein? Vou levantar o rei aqui Pra gente poder Ficar geral em pé Pronto Pronto Mais Fala, Gebira Fala Que tão te cortando Fala Não, não Mais um Mais uma meta concluída aí O Fichezão Tá no mestre É isso Caralho, mestrezão de cria Peguei 60 de dano também Fih Minha conta agora Desgrandar Não Que isso Fala Então quita então Então quita Não, tô brincando Vamo Não, não Vou sair da minha É bom entrar lá na tua Porque deixa aí Fiche já no mestre Tá, então Sai do squad Sai do squad Sai do squad Vai querer montar o squad Vai querer montar o squad É, é Aí Vamo abrir o live Enquanto isso Que eu tô querendo abrir Faz 3 plays Já volto Ai, deixa eu ler agora GB Vai ter ATT, né? Que bad GB, vamo jogar TSE, vai da hora Pra cair com Winston Duas seguidas assim Não é foda Um monte Pedi adulto GB Pegou com o meu gráfico Tudo no baixo Tudo no baixo, mano A gente pegou 25 Então ele foi pro 38 Então tá top 9 Paz já entrou no top 10, mano Vem meus comentários Eu li, eu li E o primeiro tá com quanto? O primeiro tá com 38,80 38,80 Ah, tô 36,68 Ficou 36,64 Ficou 36,64 Ficou Eu vi aí O Fado tá com quanto, Fado? O Fado tá com... Provavelmente, mano Ele deve... Vou entrar aqui no intervalo 75? Ele tá com 98 Não, 718 É, 718 Eu tava ligado que ele já ia ter batido já Então ele tá top 7 Se ele ganhar mais uma Ele vai pro top 6 E é isso Tá chegando, mano Tá chegando Tá chegando A gente tá autorizando você, né? Ô, GBM Vou ver lá, Fábio Ele tá autorizado, né? O quê? A conta Fiat tá na lá, né? Não entendi Já, já, já tá autorizando Vamos Nossa, mano, é bonito Dá-lhe com bora Tá bonitinho demais ver a tropa toda mestre, rapaziada O pior é que, tipo, tá todo mundo entrando no top, mano Pior? Por que pior? Não, o melhor foi mal É porque, tipo, a gente tá na alegria de, tipo, você e o Reis em pegar o top 1, tá ligado? E acaba que eu tô chegando no top 5 Agora é todo mundo Todo mundo que tá com nós vai pegar o top 1, 2, 3, 4, 5, tá ligado? Bora Vamos convidar os senhores Eu tô top 12 Calma aí, Reis Ei? Ei Eu chamei ele, né? Chamei também Mano, pode botar minha, minha janta, já aproveita, bota squad aí, vou dar gol aqui e já volto Fazer uma janta aqui, rapaziada Que classificação verdade, peraí Falta o Reis aceitando, né? Ai Você disse sobre a minha ideia, GB, o Rei gostou da última vez que nós criamos Cara, não tenho nenhum teste server baixado por dentro E aqui demora pra baixar, internet de favela, você sabe como é que é, véi Demora Cara, eu tenho que botar uma garrafa de água aqui, eu tô esquecendo de beber, véi Não, o Rei não vai jogar? Não faço ideia Mas quer que eu dar play ou espera ele? Espera ele Bora 718, nossa, ainda falta muito, né, véi? Parando pra pensar, nós ganhamos todas que jogou, véi É, eu tô com 718 Caralho, não, a live dá win aqui, véi, vamo, vamo trocar... Live dá win, né? Vamo manter, vamo manter Eu vou trocar aqui a tag, véi Pelo amor de Deus A live dá win, mano Caralho, os caras, mano, os caras... Pelo amor de Deus, tem que dar valor a squad, hein? Que sol É louco, nossa Agora que chegou o anel zudo e agora que... Não, mesmo, o cara... O cara falou aqui, véi O cara falou outro geral on, mas a galera tá curtindo assistir isso aqui, tá? É mesmo? Não tem quantos views aí Ah, mano, a hora que tá jogando bateu quase 70 Caralho, que louco Errezinho Ele ainda tá curtindo Fava arrumando que o GB aí, tá ligado? Vai ter ATT Tá ligado? Lembra da última vez que nós jogamos no test serve lá? As custos, nossa, foi muito louco, véi Ah, muito louco, mas... Mas muito louco que eu puder falar quando sair no test serve hoje Ainda mais que amanhã tem o alô, 8 horas da manhã Não, eu falei pra ele que eu não tenho... Tem nem baixado aqui, tá nem baixado Não, 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 não Baixa rapidão Não, mas aqui não baixa, né? É a mesma... A sua internet não é a mesma do rei não, GB? Ela é simples O Rio de Janeiro não é... É um... É uma internet só É uma internet só, relax O Rio de Janeiro é uma rua Ele mora só uns 200km aqui de mim E é a mesma internet, galera Essa internet aqui é a melhor do mundo O Rio de Janeiro todo... Chegou no Rio de Janeiro, vem! O Infinite Quem é... Quem é Elon Musk perto do... Perto do Rio de Janeiro? Perto do Rio de Janeiro? Exatamente Doido Você tá doido de falar igual o rei? Quem é Starlink perto dessa internet, hein? Starlink o quê? Rio de Janeiro Link Pode vim Ah, mas 9 e meia, mano... É bad, hein, véi, tá ligado? Tipo... O quê? Parar, tá ligado? Ué, mas sempre para o 9 e meia, pô, né? Sempre para o 9 e meia, hein? Sempre Tô falando muito cedo, seu juvenis Mas sempre para o 9 e meia É, véi É, véi Ele tá falando que o horário é ruim, só Ele só tá comentando, fazendo um comentário Que todo mundo já sabe, todo mundo já falou Comentário bosta, mas a gente entendeu já, cara, entendeu? Mano, pelo meu Deus, você fica criticando o cara Tem problema a merda, véi Cara, é um... O cara é um... É, ele tem 15 anos, mas é nosso amigo, cara Não gosta dele É, ele é um otário Ele só fala nos comentários Ele fica nesse negócio de emocional aí Só entra chorando na minha live? Só Mas a gente gosta dele, não adianta É, ele gosta dele Na real não tem outro cara Ele é otário, mas é meu amigo Voltei, voltei, voltei Ele é otário, mas é meu amigo Não, fica aí nos FK, irmão Tá trolando, já trolou o Rplay mesmo É, uma mais, uma menos Não tem, não tem diferença É, talvez seja isso que tá dando sorte Tipo, é a trollada Exatamente Eu tô morto aqui Olha lá, olha lá Olha lá Meu irmão, não tenha dúvida É indiferente pra nós isso daí, véi Ai, ai O cara puxou o carro aqui Tá a quantos pontos aí, ô É indiferente pra nós Que vontade que deu Ô Felipe Se... Se o Neto animar Dia 30 Dia 30 agora Vai ter um campinzinho do Esmiseira Talvez a gente jogue Mas só se ele animar Encarra aí, Fá Pau na sua mão Pau na sua mão Não, não quero não, Fá O cara tá me procurando aqui, tropa Ahn... Ahn... O cara tá no banheiro Não, Fá Ele tá te procurando arrumar Ô GB, se eu pegar... Ô GB, se eu pegar essa meta aí Vamos fazer um churrasco? Vamos, vamos Vamos, vamos Tá ligado? Vamos sério, vai brotar? Pô, juro Vambora então Até eu broto, velho Hum... Hum... Duvido que eu broto Eu sou muito broto, meu Deus Eu olhei no cara, velho Mas sei comemorar a gente da vitória Mano, o... O... O Fá não pode... Não pode vir aqui Senão ele vai querer... Só tem homem aí Ele vai ficar correto É homem, vai... Vai ir atrás de quem? Não, tá maluco Minha mulher eu não levo Não, complicado Não levo mesmo não Não, se bem que tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Ele tem medo de... Ele tem medo de... Ele tem medo Ele tem medo Não, é só pelo entretenimento Pera aí Ele tem medo Ele tem medo de depois de 22 Fazer um crime Ele tem que praticar o primeiro Chequei na aula Mano, os cara vai vir atrás de mim Tropa, eu tomo Não, traz pra nós então eles, velho Vou tentar, ó Eles tão com aquele carro mais rápido que o Leo É, uai Pega aí Mano, se eu trazer pra nós Pega 4 kills free, velho Quem que é esses trabalhistas? Mano, vou... Mano, vou me estrepar aqui Os caras tão vindo, velho Ah Lá ele Lá ele Lá ele pra caralho aqui amanhã Bota nitro nessa bomba aí, irmão E vem Ô, rei Adivinha quem piou aqui na minha live aqui Ah, Richardson, Richardson Neymar, Neymar Neymar, Neymar Mais importante que eles Mais importante que eles Aí, porra Aí, porra Aí, Jesus Aí, Jesus Jesus desceu na tua live Jesus Jesus Mas para de lubar aí, ó Puta que pariu É incrível O Robin do nada Ele não tá mais afavorado Acho que ele tava mentindo que os caras tava atrás dele, viu? É, não tô entendendo É... Perseguição falsa é essa? Perseguição? Perseguição? Eu fico tentando, velho Eu vou começar a dançar Dois anos atrás, GB Tu começou a live O que? Poucos meses depois? Faz dois anos, pô Eu comecei live Bahia Resenha GB rebola até um tempo Bom Vai dois anos certinho, quase E a... Dezembro vai fazer dois anos Meu caderno, obrigado irmão Deus abençoe sua vida demais Assim que fizeram é a boa Lá eu te chamo no ar Ok Tamo junto Fxzão É isso Mano, nem precisa não, mano Eu tava brincando lá Esse rolê de cinquentola aí Eu tava zoando Fica pra tua aí, pô Que isso Galera já me ajuda demais aqui, pô Galera já faz a boa Guarda esses cinquenta aí Faz um pé de meia aí Que... Uma hora tu vai precisar Não quero nada não Tava fazendo só porque Eu prometi mesmo, tá ligado? Vambora O que é isso aí, tropa? Ouvido Eu ponto e ouvido, né? Hummm... Ah, é que eu tenho... Hummm... Eu preciso de uma... 8x, véi Hummm... 4x, será? Tamo junto Ruby aí Como é que tá Ruby? Acabei de achar M4 Da danada, filho Eu quero achar M4 também, véi Foi geral pra cá ainda M4 parece que eles diminuíram o drop lá da M4 Depois que buffaram essa bossa Não, depois que botaram a... A K2, né? Acabou, né, véi M4 tá demorando pra... Pra achar mesmo Eles não perceberam ainda que ninguém gostou dessa K2, véi Quem joga de K2, véi? Não, tu gostou, mas quem joga? Ninguém Quem que é me em K2 Quem que é me em K2 Até quem gostou não joga com o negócio Pra você ter noção do... A K2 é boa, mano Quando você pega e dropa ela no chão, pelo qual Dou, dou, dou Doudou, dou É o Robinho É o Robinho Ai meu deus, velho É muito bom, né, mano? É o Robinho. Ô, bora. Bora, bora. Mano, eu tô... O problema é teu, não é nosso, tá ligado? Se fosse só de luz, tava bom, assim. Bó, 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 bó. Bora, bó, bó. Pega o Robinho aí. Hoje ele tá todo socadinho, mano. Quanto que eu não tô? Quanto que eu não tô? Tô bom. Caraca. Não, é sério, tô sem biripo nenhum. Não, é sério, mano, nada. Cara, então, vale o cheio, tá ligado? Alguém tem uma mira seis aí pra cima? Pra mim? Ah, tá um cheio, não. Caralho, mano. Que isso? Caralho, Jb, tu tá perdendo... Puta, tu tá deixando qualquer um. Qualquer um que meteu. Tá bom, tá bom, velho. Tá vendo isso aí? Calada vence, fala Jb. Qualquer um que meteu um pau. Tu tá deixando. Calada vence. Calada vence. É qualquer um, não, pô. Pô, é cueca. Calada vence é foda. Vai, sai ele pra caralho. Puta, eu sei que tá pra vence, velho. Vai, lança aí, ah, o problema é que... Tá bom, então, o problema é que... Ninguém é engraçadinho assim, não. Bora, 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 bora. Fica a sarada pra caralho. Bora, bora, o... Calma aí, pô. Mano, eu atropelei, tá? Eu atropelei. Já apareço. Tá trolando o grind, velho. Olha isso daqui, Rebê. É a boninha de sniper ou... Calma, minha prova tá perdendo a linha, tá vendo? Tá, não, tá perdendo, tá perdendo. Isso aí é porque tá ganhando três seguidas. Tá, tô... Tá perdendo a distribuir aí, eu diria. É três seguidas, tá na hora de trolar uma. Ha, ha, ha. Ah, deu na dia. Já volto pra buscar minha comida. Minha placa-mãe deu ruim, Rebê. Tô sem PC desde domingo. O técnico tá tentando salvar ela, mas ela... Ele não prometeu nada. Acho que vou ter que comprar uma nova. Tu não falou que comprou um kit, o Brutex? Novo, tu não trocou a placa-mãe, Rebê, não? Ou só trocou o procedor? Caraca, que bad, hein? Será que foi na... Na... Na retirada lá, ou Brutex? Na troca, ou não? Ou foi do nada? Ele tá em cima da direita, na direita. A esquerda vai ter carro. Do, 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 do. Ah, que eu falei, não era ou não? Eu sou o Robinho, o Robinho dá o boteco. Maravilha. Dá não. Dá, é muito forte, ele empresta. Ele empresta. Ele empresta porque ele tem que emprestar pra outro. É, tem que... Vamos, Rubensada, vambora, meu querido. Tudo de boa aí? Parou no gol, te ligou. Te ligou. Ah, os caras não estão de... Ué. Tem que ter cuidado nessa... Nessas drogas, tá ligado? Tem que ter cuidado do Brutex. Alemão, alemão no meu pingue, alemão no meu pingue, alemão no meu pingue. Dá pra matar, dá pra matar. Não, não, não. Passagem. Tá na aberta, tá na aberta, tá na aberta. Mas nem sabe se vai bater pra frente, cara. Pra que que você tá passando? Volta, cara. Volta, 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 volta. Vem, 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 vem. Olha, nós já ia morrer muito, velho. Não, na moral. Tu ficou dizendo porque tu mereceu, tá? Não, 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 não. Tu mereceu. Tu mereceu. Vem, 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 vem. Dirige aí, que eu tô sem dirigo. Calma, calma. Vai ter aqui em vocês? Tu ia morrer de qualquer jeito, fã. Tu ia parar ali pra dar tiro, tu ia morrer. E aí, meu, o cara tá na predile marcada, velho. Dá pra eu franquear? Não, não. Cara, vai franquear. Dá pra franquear assim, dá assim aqui. Eu tomei das casas, eu tomei das casas, troca. Não, ele vai lá pra trás, lá pra trás. Marca a preda aí, marca a preda. Tá marcado, tá marcado já a vida. Vai pro longe, vai pro longe. Eu tô sem dirir, corre. Eu não tô com a mira muito graúda aqui, não. Mano, eu tô tomando do Stan Paul, velho. Esse cara me vê, mas eu não vejo ele. Mano, não é melhor não arregar, senão... Calma, calma. Amor, cinderela, vamos focar. Eu tava ficando a pé aqui, já era marcada. No verde? Eu tava ficando a pé no verde, ele voltou. O da pedra não tá na pedra ou não? Tá. Pode não, mano. Pode tá, não sei. Pode tá não, tem que dar carro reto pro cara. Mano, ele saiu, ele saiu. Será a casa? Mano, eu vou colar no marote. Não, não, Gibi. Vamos jogar, vamos jogar sério. Vamos jogar sério. Porque esse lugar é bom, pô. Beleza, beleza. Voltei. Eu vou nocar um, vou nocar um. Pera aí. Tem que nocar, tem que nocar. Aí debaixo... Mano, o cara pegou outro carro, velho. Meu ping. Meu ping 1. Vê se vocês têm visão, não. Meu ping. Tá indo a pé, velho. Tá correndo a pé. O cara, no meu ping. Olha ali, o cara ali parou com o carro ali, ó. O meu ping... Robinho, fica perto do carro. Fica perto do carro. O que é que esse carro fez? O que é que esse carro fez? Tomou capão, tomou capão. Puxou em vocês? Puxou em mim, puxou em mim. Caralho. Nossa, mano, me atropelou, velho. Ah, nem fuder. Juro. Tá bem aí, velho. Tô marotado, velho. Tô marotado. Mas acho que o Robinho morreu. Não, não, tenha dúvida. Marota aí que eu vou chamar a atenção. Aguenta aí. Nossa, mano. GB, eu conseguiria... Eu diria, se tu vim de carro, eu arrumo o NOC. Eu tô indo de carro. Aguento, mas eu para onde? Tô vendo, tô vendo. Só vem em mim. Só vem em mim que eu arrumou o NOC. Nossa, mas então a gente vai ficar vendido, pô. Tá quase um estranho aí. Nossa, tá todo mundo aqui, velho. É mais para tu me pegar, é mais para tu me pegar, velho. Não, é lá. É mais para tu me pegar, velho. Não, eles acham que tu tá aqui comigo, pô. Tem outro time lá, tem outro time lá. Voltou, voltou dois, voltou dois. Ele tomou o NOC aqui, ele tomou o NOC aqui. Ele tomou o NOC aqui, ele tomou o NOC não, tomou o tiro. Tô vendo, tô vendo, aham. Tá curando, tá curando. Boa, moleque, é isso. Espera o outro vim, espera o outro vim. Não, não mata, não mata. E eu mato isso aqui. Tem dois NOC, né? Consegue a gente pegar, GB? Acho que não, né? O cara tá na pedra aí, pô. Dá para tu jogar, mano. Tá tomando tiro balaiada para todo lado. Olha o do meio do Open. Foi, foi. Olha o rapaziro voando. Você é apontrelado aqui. Vindo para mim? Não acredito, satanás! Por que que tu ficou aí ainda? Não entendi. Ah, vai se fuder, velho. O cara é apontrelado aí. Ah, mano. Para. Ah, que cacharia, velho. Eu quero saber por que tu ficou deitado ainda aí, se eu matei os caras. O cara tava em cima de mim, velho. Mas eu matei os caras. Eu matei os caras. Eu falei, vou ficar marotado, velho. Ah, mas aí tu tomou decisão errada, que era para tu sair. Eu matei os caras. Ah, faz parte, velho. Ah, vai lá, velho. Matei os caras para tudo. Eu vou ficar deitado aqui mesmo, foda-se. Ah, não. O outro carro tava passando. Eu tava passando. Mas passou depois. Não, ele passou. Eu tava na tua tela. Eu vi. Eu vi de camarote, meu querido. Olha o carro aqui passando, mano. O cara perdeu a bota e atrapalou uma coisa, foda-se. Meu Deus, hein. Ah, não tem como. A bomba é gasosa. Eu falei, mano, eu matei os caras mesmo. Tá ligado? Vai ficar de boa. Caramba, tá muito alto isso aí, não, Kai? Ah, não. Tá não, tá não. Tá não, relaxa. Ai, cara, isso foi muito engraçado, velho. Não foi nada, mano. Tá agindo. Meu Deus, cara. Só faltou repalar. Não passa aqui não de puto, cara. Jogou ele longe, filho. Ai, ai. Pô, se eu sorri ali, eu levantava e baleava o cara, filho. Tá maluco. Não, mas essa partida aqui a galera já... Mano, já dava pra sentir que nós tava trolando já desde o início lá no meu knock, velho. Desde o atropelo, aham. Ah, não. Não vai, tu ganha. Me gira, eu acho. É ghost. Correto. Tá estranho, velho. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Pra ganhar, vai rolar desafio pra frente. Tá morrendo de longe, tá morrendo. Cala a boca aí. Porra, se tu não ficar gritando igual uma mula, talvez eu escutasse esse cara. Ele tinha chego de carro antes, pô. Sabe, eu não falei porque eu pensei que eu tinha bugado o meu vídeo. Ele chegou de carro desligado. E esses caras, mano, já deu um tempo já que eles ficam telando nós, sabia? Eu sei, mano. Já tem um tempo. O café é um dos bagulhos, os caras não perdem, só maneiro, mano. Não perde, né, velho? Acha que é maneiro, tá ligado? É igual tu com aquela velha, né, o Robinho. Maluco, sai foda. Aquela velha lá, pô. Primeira mania de dar rapa. Vai aí, né? Bora, bora, bora. Não entendo da neuro, mano. Eu não consigo ficar vendo isso. E jogando aí, terreno. O cara viaja demais. O cara tá puto? Mano, mas ele ia morrer de qualquer jeito. Qualquer jeito ele ia morrer. O cara tá puto? Parece que sim. O Fai ia parar no meio do aberto e ele ia... Ia dar tiro lá e ele ia morrer, pô. Os caras... Ele morreu dentro do carro. Imagina no meio do aberto, parado. Mano, mas não é isso que nós trollou. É brincadeira, pô. Mano, mas esses malucos aí, véi. São bem ruinsinhos pra vocês estarem morrendo pra eles assim, véi. Então, beleza que o rei morreu atropelado. Mas é muito engraçado, véi. Eu também morri atropelado, cara. Não, nem o teu. Eu queria vergonha na casa. O cara é, véi. O cara é, mano. Acidente do ofício, cara. Mas pode ir andar na rua aí. Tá malucoso o que tu tá falando, véi. Desculpa, véi. Desculpa, desculpa. Ele desejando um mal. Aqui a gente carrega, que é isso. Beleza. Na moral, véi. Eu vou pegar todos os clips que eu tenho e vou jogar na tua cara. Porra, mano. Se eu fosse fazer clip aqui, meu amigo, pô... Ia ser uma brincadeira. Pula, Robinho, tá trolando? Ah, mano, não é possível. Tô falando, cara. Ah, mano, de novo, mano. De novo o Robinho trolando sempre ele, véi. Eu tava seguindo. Não, véi. Bugou, bugou. Não, certeza que o Pilantino quer jogar uma horinha com nós, certeza. Mano, eu boto fé, véi. Bota fé? Eu boto fé. Eu aceito que você subiu de tudo por ele. Não, eu também aceito. Ah, eu também. Meu, os olhos já abridos. É que eu tô com vontade de escutar o Pilantino dando aquela chorada dele. Aquela choradinha, né? Pô, o lugar aí que eu saio. Aquele beleza, GB. Aquele beleza, GB. Beleza, que não sei o quê. Não, GB. O Beto só reclama comigo, GB. O Beto só reclama comigo. Pode chamar, pode chamar. Não, vocês só me criticam. Não, caralho. Eu entro aqui e vocês... Porra, só chama comigo. Ah, eu acho que ele não fica vendo a live, não. Porque aqui é todo mundo se criticando o tempo todo. Mas com ele é só com ele. Quando ele tá aqui é só com ele. Ah, certamente. Aqui é a live da criticância e da win. Só não é win quando o nosso time decide trolar. Trola, trola, aham, trola. Na hora que eu troquei o título pra live da win, mano, acontece isso, tá ligado? Tá trocando, esquipe. Tá trocando. Saiu o cabrito, esquipe. Tá trocando. Caralho, igualzinho, mano. Vai save, vai save. Bora, 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 bora. E o... Mano, o pai tem a magia, né, velho? Não tem jeito. Quantas vezes nós dropa e a save bate em nós, velho? Verdade, verdade. Ah, o cara tá com o anelzinho da sorte. Mano, eu tô falando, ano que vem eu vou tá com o anel pra lua. Eu tô dizendo logo. Ah, com o anel. Não vai, PG. Prazer, lua. Hum... Vocês tão muito engraçalados, pacadinho. Engraçalados, pacadinho. Aí, velho. Tu fica... Ano que vem, mano. Ano que vem, se for ser vaga pra ir pro presencial, velho. Pode... Já vou fazer meu passaporte, já. Não, eu quero o seu... Mano, se não me botar de coach, eu vou ficar puto. Eu quero a gente só pra ficar passeando, grito. Ah, pra passear, todo mundo quer ir. Hey, meu. Quero saber pra fazer o seu trabalho. Você vai fazer o seu trabalho. Hey, meu. Ah, meu. Sempre. Não. Voltou, era eu. Podia mesmo falar que vai com... Tô indo. Meu pai tá botando pra ver um futebol americano ali. Nunca vi isso na minha vida. E o meu tô vendo o Casimiro ali, em cima de mim, velho. O Casimiro em cima de mim é complicado, né? Mas tá vendo o Casimiro... Casimiro, é. O Casimiro inteiro em cima de mim é complicado. Não sei se eu vou atirar. Olha, ele começou já. Começou a rebolagem. Eu quero saber quando que eu falo aí de mutar pra eu falar com ele que ele ia morrer de qualquer jeito. Eu quero saber quando que ele vai de mutar, mano. Parabéns. Vamos falar quando ele voltar aí. Caralho, ele fala na moral, velho. Não consigo trollar na... Eu tenho... Eu tenho uma... 6x no meu título, quem quer? E aí, Fabrício? Fabrício, quer que eu vá parar de trollar, mano? Na moral, velho. Ele mutou de novo. Eu quero só que vocês me respondam. Valeu a pena? Valeu a pena, velho. Valeu a pena, velho. Não, não. Daquela forma ali que fui, não valeu a pena mesmo, não, velho. Não, não valeu a pena, não. Porque, velho, o cara fica trolando a nossa gameplay, pô. Era só atravessar, tá ligado? A gente pegava o... Não, mas, cara, se os caras parou, era só você parar junto. Jogar junto. Exatamente, cara tá jogando aberto, nós já arrumamos o nóc. Já, por que arrumido aberto, só finalizar a meter o pé. Só que aí você queria ficar o quê? Queria ficar jogando o pé. O rei só voltou, o rei só voltou porque o robinho pulou. Porque senão a gente tinha passado também. Mas, Ofa, ali a tua morte, tu confessa que tu ia morrer de qualquer jeito? Não, se eu tinha ficado ali. E tu para pra atirar ali, tu acha que você não ia tomar a two-tap ali? A full aberto que os caras estavam esperando. Não, porque eu parei só pra mirar o compound, pô. Eu não olhei pra trás ali. Eu parei pra mirar o compound, não tinha ninguém no compound. Não, tu parou pra olhar pra trás, pô. Tu olhou pra trás, eu vi. Não, não, não. Pufa, tu vai querer que o chame não vai mesmo, cara? Se eu vi, tu olhando pra trás. Mano, se você olhar pra trás, moleque, tu vai ficar mais calvo ainda. Eu olhei pro compound e olhei pros meninos. Então pronto, na hora que tu olhou pros meninos, tu ia olhar e tu ia tomar a two-tap e acai. Eu olhei e não tomei. Não tomou porque eu chamei. Mano, o cara tá vendo futuro, ele tá falando do futuro, pô. Sim, sim, sim. Tá falando do presente do passado. Mas era só a gente ter ido pro compound lá, pô. Podia, mas aí é mais fácil nós jogar junto, né? Nós não tá resolvendo mesmo quando nós jogamos junto. É, velho. Não valeu por quê? Porque eu e tu não tava junto, aí tu morreu, aí depois eu tive que fazer o quê, não sei o quê. Aí o Robin tomou o atropelo, aí depois o rei trolou também, ficou deitado. Quando eu falei pra ele correr, ele ficou deitar, tomou o atropelo também. Não, ele não falou pra correr, não. Mano, mano, mano. Aquilo ali, eu falei que eu matei, eu falei que eu matei. Mas, cara, vamos tirar toda essa conversa? Vamos tirar toda essa conversa? Como é que o cara te atropelou, rei? Me explica, na moral. Como que esse cara sabia? Mano, eu vi o carbono e aí eu fiquei fazendo entretenimento pra ele. Não, irmão. Mano, aquele time dos Eteus ali, ele tela nós. Ele tela nós. É, ele tá falando. Mano, o cara atropelou o rei, cara. Como assim, mano? Ele atropelou e outro time não viu. Um time inteiro não me viu. E eles chegaram bem depois e ele te atropelou. Que acaso é esse, Eteus? Chega e deve aguentar a tua cara, Eteu. Dois compensador aqui, dois compensador aqui, ó. Ah, mano, isso daí, isso daí, isso daí na época do grande do GB não tinha, pô. Era só a gente ter pego o compound, pô. Mano, é, não tinha, mas quantas play a gente tava seguidas fazendo isso? Parando, trocando, engajando. Quantas vezes? A gente fez todas as partidas. A gente engajou, cara. Não, mas ali, não, mas concorda comigo que ali era Vendaz? Ali onde os meninos estavam era Vendaz? Não, podia ser Vendaz, mas foi Vendaz? Não foi. Foi, porque morreu três ali. Não foi, pô, não foi. Não, não foi Vendaz, que eu e o rei depois já matamos um insta, tá ligado? Não foi Vendaz. Caiu e foi insta lobby. Se nós tájamos jogando junto, não ia ser Vendaz. Foi Vendaz porque um morreu atrás, eu tava lá, eu tive que ir eclanquear lá do outro lado pra ver se eu pegar o cara da pedra, aí o Robin tomou, é, tomou atropelo. Mas se a gente tá junto na hora do knock, a gente só puxa no campão e ele vai na calma, não ia ter sido Vendaz, entendeu? Cadê o compensador? Porque tá todo mundo pelo top 1, tá exatamente no meu marco. Estão pelo top 1, véi. A gente podia até falar que isso era atual, mas a gente tá fazendo isso ganhando as partidas, pô. É, mas ali, ali, ali não era certo, véi. Não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado, o bagulho é o time que tá em processo. É só fazer o bagulho certo junto, exatamente. Exatamente. Tinha que fazer uma parada faz todo mundo, lembra que foi errado, véi. Exatamente. Se a gente tá no meu marco, nós estamos juntos, jogando juntos. Exatamente. Jogar bem, mesmo no errado, vai dar certo. Que isso, véi, que isso, é uma aula, que isso. Porra, tinha que palestrar pra ele aqui, véi. Alô. É, 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 é. Ah, não, é muito... Cadê, galera? Vocês estão assistindo essa aula, galera. Obrigado. Que brilho, que brilho. Agora eu tô loucado. Posso dar o papo resto? Não, não, não. Pelo amor de Deus. É pesado, né? Cadê a pilantrinha, pelo amor de Deus? Então esse aí entra, hein? Esse entra. Esse entra. Esse entra. Mano, entrou tudo, entrou tudo. Qual é, cara? Qual é, cara? Entrou tudo. Ó, tem... Mano, mas o pai tá com a mira, velho, que eu nunca estive com tanta mira. Palestrei agora aqui, rapaziada. Fala aí. Bora fazer um mais 30 agora pra recuperar o 29 também. Ah, você tomou porque você perdeu, tá ligado? Mano, você mereceu esse menos 30. Não, não, não. Não merecemos, não. Mereceu, velho. Mereceu. Não, eu nem ia merecer. Todo mundo de acordo aí no chat que mereceu? Mereceu, mereceu, mereceu. Olha lá, todo mundo. Mereceu, mereceu, mereceu. É, todo mundo trollou, trollou. É o pai, é o pai. Não, não, mereceu. É o pai, mereceu, mereceu, mereceu. É, não, mereceu. É o pai. Tive certo ou errado. A parada, isso vai fazer certo. Bora doente. O que é isso, cara? Ué, é doente, não é não? Vamos ali pro meu pingue. What the well, what the well. Pegou os dois ali, ô, Jebeira? Bora, bora. Jebeira, tu pegou os dois? Compensa, né? Aham. É um monte de grossa, hein? Duvido. Eu tô com um bom querer, ô. Vê se não se vende agora o outro ali, que se vendeu no outro dia ali, ô. Com a pau de baixa agora. Vê se não corre sozinho aí? Ah, eu acho Ruben, eu acho, velho. Acho que tô na minha melhor fase, velho. Ah meu Deus, o outro que morreu pro outro lado também. Não, o Robinho, ele foi atropelado pelo acaso, Robinho, mas o rei foi atropelado pelo Telas. Eu tava pistola ali, velho, mas quando o Robinho foi atropelado, eu dei um sorrisinho de canto, velho. Tu riu pelo mal dos outros, é isso Fabrício? É, quando é ele que tá se fudendo, ele fica igual. Não, mas pior que ele tava rindo por ele mesmo tá se fudendo, porque se o Robinho morre, ele perde ponto, todo mundo perde, e ele perde. Pô, mandaram aqui no chat, vocês ofendem mais o Fábio, mas o Fábio é melhor com os três juntos. Caralho, mano. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Que que é esse maluco aí, mano? Caralho, esse maluco é um sábio, mano. Que sábio? Que caramba, meu irmão. Qual que é o nome dele? Vamos ali pra um. Eu já vou dar... Eu já vou dar... Mano, o que vai vir de cara nessa pista de Porto Paraíso é sacanagem, tá? Não tá escrito na bíblia, né? Mano, eu vou ali pra pista, não por nada. Vamos lá pro Galpão, joga dali, ó, do Verdão. Deixa o Galpa lá. Confere, GB. 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 É o Jaxon Preta, cara. É nóis, Jaxon, não. É nóis, Jaxon, não. É nóis, Jaxon, não. Ele não dá pra levar na série, tá? E aí, Fofo. Na RANCO, GB, quero ver os camps. Não, eu tô falando na minha game play, não tô falando na minha muda-faz na RANCO, tô falando no geral. A minha game play, o que eu estou jogando. Entendeu? Independente dos meus resultados em camp, Lantrin. Tô falando que eu estou no meu melhor momento, tá entendendo? Independente se eu vou matar um ou trinta ou quarenta no camp, eu estou no meu melhor momento. E aí beijinho, quer jogar beijinho, o robinho quer sair O robinho quer sair, o pilantinho não quer jogar Carro em cima, carro em cima Tô brincando Caralho, 43 vivo, meu amigo Ele não quer jogar, tá colocando palavra na minha boca? Tô Tô colocando um monte de coisa Com o faca, com o faca, com o faca Nossa, acabou que ele girou, 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 girou Pô, demora uma dali, pô O carro girou, ficou 30 minutos aí parado, mano É, mano Na moral, velho Eu tô com a minha vista fugada, velho Ah, quantos de meses? Ops Traíra, cara Traíra Foi traíra Brincando, brincando Tá falando entretenimento Não entendi Peraí, não entendi Não entendi, velho É, ninguém entendeu Entrou um negocinho aqui na minha vista Falou que você tava com a vista embaixo Prazer, negocinho E aí, Milton, vambora Peraí Ô, Geberra A gente fazia bem MA DNA Acho que vai precisar mesmo Porque vai Tem um cara aí que tá mais faceiro agora Vocês conhecem o cara que tá mais faceiro agora? Faceiro? É, faceiro O que significa faceiro aqui no Rio de Janeiro? Alegrão, alegrão Ah, bem do mole O que é aí, mano? Ó, moto Carro vindo Gebezera Gebezera Por onde? Por aí, Geberra? Por aqui, por aqui Alright Ah, não, parou na City, mania Filha da mãe Fudendo Parou contigo? Nossa, só ganhei Olha essa granada aí, rapaziada O Fa, não foi? Foi o Fa, foi o Fa Foi eu, foi eu, foi eu Ah, o Fa idiota mesmo, véi Acabei de ver Mano, concentra aqui, galera E o Fa tá saindo de granada em nós, Gebez O Fa tá saindo de granada em nós, Gebez O Fa na City aonde? Não quer jogar Fa, no Galpão, no Galpão, no Galpão Não quer gravidade Não quer gravidade Já quer ligar o Galpão lá? Mano, se foi é um cara só É dois, é dois Dá pra ser dois Dá pra ser dois Tá evidente agora, ô, Robinho? Ele pegou Ele pegou Ele pegou Ele pegou É três, é três, é três O de baixo tomou capa já O de cima tomou ele, o de cima tomou ele O de baixo também tomou É quatro cara, é quatro cara Tá Tá E você tem um em cima, tem um em baixo Eu vi dois dentro Eu vou pegar a casinha ali em cima Vou pegar esse cara de lado Vai colando aí, tô esperando vocês É melhor atado Já vi o cara lá O de cima tá em cima ainda? Tá em cima ainda Tá em cima ainda Tá focado nesse cara aí Eu vou pegar ele Eu pego Eu tô juntando um vocês Mano, eu não tô com vocês, tá? Eu não tô com vocês É, alguém tinha que tá mais perto de mim aqui Caso dê merda Eu tô indo de carro Eu tô indo de carro, eu tô indo de carro Eu tô indo de carro Então, o rei cora aí, tá? O de cima tá me dando tiro Nossa O cara com o parra em cima Não consegue mirar não Cara, já deu fogo do pipa ali Acho que o bagulho, o GB O bagulho ele não era pela unha É outro time, é outro time É outro time, é outro time É outro time, grind isso daí, velho Não, já era pela unha, GB Vou vazar, vou vazar Vou ter que descer aqui, tropa Tendo te buscar Tendo te buscar Não, não, calma Vou pegar um, segura aí Me espera ali atrás, me espera ali atrás Cara, onde? Mano, eu tô deitado Aí, onde você tá? Capa aí nele Onde que ele tá? Onde que ele tá? Na pedra aqui do meu lado Eu tô lá já, rapaziada Tá cheio daí, tu? É Tá fazendo granada nele Vou tentar chegar aqui, mano Peguei um pouco aqui Peguei, pegou fogo Peguei, pegou Mas ele me nocou antes Eu tô num do cima, o GB Acho que vou vazar, o GB É, eu tô tentando enxergar, o GB Não dá pra também arraçar Não, os dois caras tão ali, não se impactar Não, os dois caras tão ali, nos pássaros Ele veio, salvado, salvado Como que esse cara não pegou fogo? Eu não entendi ainda Não pegou fogo Ele pegou, cara Não pegou, cara Não pegou, cara Não pegou fogo Que merda? Eu vou desepassar ali. Não, tá de boa. Passar por tu. Vou jogar na beirada ali. Dá pra você jogar no galpão de vocês ainda? Dá pra você jogar no galpão de vocês ainda não? Mano, eu não vou arriscar porque tem cara em cima, tá ligado? Vou jogar aqui na beiradinha. E aqui? Vai voltar full. Abre no 1. Vai ter um beirico aqui. Vai ter pra lá. Lá não tinha ninguém. Bora, bora Robin. Eu drop o beirico aqui se tu quiser. Só corre, só corre, só corre. Vai. É, já pegaram aquele drop ali. Vai mirando aí, vai mirando aí. Vai mirando aí, vai mirando aí. E aí, você tá vendo o cara que tá felizão mano? Não. O cara sumiu uma semana do pub, enfim. Ah, tá ligado. É, safadão. Quem, quem? O cara tava vendo teatro espelhado. Quem é que subiu uma semana? O cara tava vendo teatro espelhado. Aí me acompanha aí, beijinho. Aí me acompanha aí, me acompanha. É isso aí, beijinho. Tô vendo. Não, não. Pelo amor de Deus. É brincadeira um negócio desse. Não, já percebi o cara... É só perceber. O cara não me acompanha quando ele vem já me julgando e nem pra falar a verdade ele fala. Brincadeira. Na moral, beijinho, já me julgou pra umas estrelas aí, véi. Na moral, eu não me estressar. Só pra eu não me estressar aí, entendeu? É, mil pra casa. Mil pra casa. Só pra não ter tanta briga assim. Mil pra cada um. Mil pra cada um. É, mil pra cada um. Eu agradeço, eu agradeço, beijinho. Não, não. Por Fá não, por Fá não. Por Fá não, por Fá não, por Fá não, por Fá não. Por Fá não, por Fá não, por Fá não. Por Fá não, por Fá não, por Fá não. Por Fá não, por Fá não. Por Fá nem live faz. É. Só se for receber estrelas, ele abre as lives. É, aí ele abre. Tô com 15 estrelas. 15 de birico, eu já sinto. Já sinto. Já sinto. Já sinto. Pô, nem tipo de birico que tu vem me dando, pô. Tu acha que eu não vou aceitar? Mano, sai daí, pelo amor de Deus, jei. Tu acha que é o Vendas aqui? Eu acho, pra City é. Eu tenho certeza que você vai me dar. Não, mas pode ser que no futuro tenha, né? No futuro. Ah, vai dar um futuro muito distante. É, mas... O futuro distante é apenas um. Pode ser breve, né? Pode ser breve, né? Exatamente, exatamente. Vou mirar comigo, já sinto. Bora, 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 já sinto. Calma, calma. Calma, outra mirada. Quando ele parar. Quando ele parar. Não, quando ele estiver andando. Porra, irmão. Sossega aí. Aí, vai. Puta que pariu. Meu Deus do céu, velho. Aí acertei, acertei. A moral. Mano, o Luan falou um bagulho aqui, ó. Ponto alto, Luan, tá? A única coisa que a gente espera agora, o mínimo que os telespectadores esperam, é a vitória dos senhores que foram atropelados na passada. Não tem como, não tem como. Isso aí você tá falando... É o mínimo. Você tá falando no passado... Não, não foi a gente. Não foi eu que falei. Fui nos telespectadores. Não, não. De maneira vem de você. O mínimo que eu espero é que os telespectadores tenham a consciência e um bom senso de saber que nós não conseguiremos. Não, eles não têm, não. Eles confiem vocês cegamente. Não, mano. Veementemente. Eu vejo que é cegamente, porque se aí chegasse, ia ver que não tá. Mas tá tudo bem. Ah, meu Deus do céu. Eu concordo nisso aí, eu concordo. Tamo junto. Tamo junto. Tá vendo aí? Como é que quer pegar o top 1, velho? Desse jeito. Não, não, não. Top 1, mano. Qualquer ruim pega, cara. Tem que ver lá o que tá no top 1 agora. Ih, você chave não. Ah, eu tô trolando. Cara, o melhor brilho. Caindo. Não, tá caindo. Tá andando. Eu vou ali umas duas. Meu Deus do céu. Eu pensei que ela achou. Complicado. 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 Isso aqui é um, mano. Isso aqui é um crime. Tem criança de colo correndo aqui, velho. Tá lá no seu pingo? Aham. Tomou todas. Tomou o carro. Vai, que zanque. Graça, velho. Mas esse moleque não morre, velho. Já tá mirando, no moral. Não ganho tipo de nada. Tô brincando, minha vida. o que é que pode virar hoje quatro tá de quatro tá de quatro tá falando mas aí oito da noite Mano, calma, calma. Curizado tem joga, hein? Falei ano 2022, ano de Copa do Mundo. Bota a bota, bota a bota. Falei, cara, bota a bota. É foda. Mano, os caras vão vir pela nossa negativa aí, rapaziada. Quem vai colar? Acho que Magana vai ficar pra cima. É o que, Fernando? Quem vai colar? Mano, comentário. Que jeitão. Comentários? Tá seguindo comentários, nem com o BG, imagina um jogo que nem conhece. Futebol. Não. Não, 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 não. Já tira, já tira. Já tira, depois volta. Depois ele volta. Não, saiu, saiu, saiu. Preciso de bala de cinco, mano. Esse cara aqui de cima tá cheio de minhas, esse aqui, ó. Obrigado. Tá vendo? Tá dando tiro pra... No qual alguém pra baixo, hein? Cuidado. Gente, tá exposto. Os caras podem estar aqui. Obrigado. Ele quer morrer, não adianta. A esquiva dele tá nível 10. Vamos subir pra aquele golpão ali, então? Só pra me ficar mais... Eu tava pensando, mano. Tava pensando nisso. Pô, nessa situação... Espera bater essa. Espera bater essa pra ver se lá vai ficar melhor, pô. Aqui é ruim, pô. Aqui não tem muito lugar cria, não. Mas aí se bater pra Ivo é melhor ir, porque depois vocês votam. Valeu, eu nem te vi, velho. É complicado. Fala, Fala. Nessa situação aqui eu só ganho se eles ganharem, né? Tu tá com uma kill? É, só ganha se eles ganham. Todo mundo só ganha se eles ganham. Na real tu nem ganha, na real. Tu ainda tá com 700? Eu quero abrir no marcado, eu quero abrir no marcado. Não, não, eu caí, eu caí. Ah, então ganha, então ganha. Calma, calma. Vou ficar durinho, vou ficar durinho. Ele vai atravessar pra cá, velho. Nossa. Mano, vocês perdem isso aí, meu amigo. Pode ir parando, velho. Um cara aqui, ó. Uhu! Mano, mano. Aplica o Marotas aí, vocês. Aplica o Marotas. Deitou os dois, deitou os dois. Deitou os dois. Ah, não. Também não mira não, tá? Acabou, acabou. Um pra um lado, outro pro outro. Acabou, acabou. Você vai proteger meu rabo e eu proteger o teu. Não dá por... Mira os dois pro rabo dele então. Ih, já era, já era aí, ó. Safe. Pronto. Que isso, cara? Tá maluco. Se o cara abrir aí, o cara vai proteger Jesus muito rápido, filho. Nossa, essa grauzinha aqui rasgando. Olha pro teu lado aí, rei. Tô olhando do meu lado, pô. Pra esquerda. De casa? Não, o cachorro tá de casa. Vai cá. Olha o fuzil do teu lado. É isso? Olha o Farrinho, mano. O Farrinho parece que tá gemendo, velho. Dá pra entender, cara. Tudo que eu faço, faz gemendo, cara. Será que cê me... Calma lá. Quem ele aguenta sorrir que cê não aguenta chorar. Parou, parou, parou. O cara em cima, o cara em cima, o cara em cima. Ele vai ver vocês, ele. Vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Fica duro, fica duro. Não se mexe, não fica balançando. É isso. Não balança a mira, fica só cravado. Não mexe. Cara, vem aí só se for os Eteus mesmo. Só se for os Eteus. Daqui a pouco tu vai ver do lado aí. Tu não vai, não quero essa distância. Duvido esse cara ver você ali. Não vai. Não vai, rei. Esse moleque vem tacar bem em mim que eu faço questão de pegar o clipe dele, na moral. Tu não vai, rei. Com essa mira aqui, eu não quero não. Mano, eu te dou... Não começa não, não começa não. Tá bom. 5 é muito pouco, tinha que ser no mínimo uns... 445 reais. O Obedinho dá então. Ah, 5 é muita coisa, meu. Se você nocar sem mira, o Obedinho te dá 550 pila. Cara, eu não queria achar todo esse dinheiro que vocês tiram do meu bolso, pela mordidez. Tem que deixar. Tem que achar. Tem que achar. Tem que achar. Ele fica cavando. Cavando, eu queria virar. É, não. Fica cavando de todo jeito. A ver negócio não é nem com ele, ele tá cavando. Pois é. Não, a vez não. A maioria das vezes. Ah, os caras tão aqui nas nossas costas, hein. Caramba, a minha não, filho. É fechado, né, as costas de vocês. É fechado, né. É fechado, obrigado. Nada de se mover aí, velho. Nada de se mover aí, velho. Pois é, mano. Parece uma... Ele não consegue, galera. Tenta entender, velho. Parece um cachorro com puga, porra. Fica assim, arrastando no chão. Arrastando o rabo no chão. Arrastando o rabão. Ô, Jesus, velho. Não, mas em sério, o Bedinho, se o rei ganha esse daqui, quanto no PixPaner? Sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Ah, então. Tá falando sério mesmo, porra. Quanto? Se eu tirar uma foto do sal daqui, você me manda sem perdão. Eu? Tô te falando. Só pra ficar positivo? 50 anos é pra ficar positivo? É. É. Sem zera, pá. Sem zera, pá. Sem zera, pá. Sem zera, pá. Não, não precisa falar sobre. Eu tô só zoando, porra. Relaxa. Nossa, velho. Se você perder isso aí, pode ir parando, velho. Mais um beijinho, beijinho. Papo reto aqui. Papo reto. Parou, cara. Deixa eles escutar, Fabrício. Puta que pariu, velho. Beijinho, beijinho. Papo reto. Palando pra caralho. Papo reto. Eu te mando ficar, então, se você me devolver senha. Mano, se esse cara me ver aqui... Não vai te ver, pô. Não tem como. Se você ficar parado, ele não se vê, não. Se você ficar se mexendo, ele vai ver que o Pito só tá mexendo. Vai... Tem que ficar. Aí ele vai começar a atuar em cima de tu. Ele tem que atuar, exatamente. Se você morrer do meu lado, eu não vou mexer. Viu nada. Viu nada. Viu nada. Ele não viu, não viu. Ele não tá medindo aí, não. Vou falar. Mano, os cara... Os cara desse jogo só vê o que se mexe. O que se mexe, exatamente. Ô, eu tô olhando aqui, Silvio. Tá vendo na minha tela? Bota na minha tela. Não tem como ver, mano. Não tem como. Não, olha. Mas se ele olhar pro... 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 Só atuando, tá ligado? Só atuando. Tu aceita a morte, ô, Robinho. Nem se mexe. Tu aceita. Vou ficar aqui bem de boa. Derrubaram um desses aí. Rebolita. O cara aqui na minha esquerda aqui. Pode rebolar, calma. Tira essas skins aí, ô, Robinho. Pode deixar, pode deixar. Não se mexe, não. Senão vai inventar, não. Ele já tá andando e respirando, já. É. Parca esse fogo aí. Fogo no rabo. Valendo cinco no pico. Vale. Tem um pacado, né? Tem dois. Tem dois. Aqui a gente se mexer primeiro perto. Ihhh, pera. Toma. Já tô de olho no rei aqui, né. Parca do cinco no meu daí, né, Robinho? Fala a boca, Fabricio. Alguém mutu fa, mano. Perdão, perdão. Mano, deixa ele falar, pão. Não, pão. O top 1 é dele, pô. Não, o top 1 é meu de fundo. Eu tô vivo, ele tá morto. Nossa, véi, vocês estão no meio da biola. Saúde, mas safe. Sim, queria eu estar no meio da biola. Cala a boca, lixeira. O cara descendo, o cara descendo. Meu Deus, mexeu aqui sem querer. Desceu os dois já pra braço. Mira pra baixo. Grava pra baixo, Robin. Não precisa mirar não, não precisa mirar não. Não, precisa, pelo menos fica mirado. Esquerda, esquerda, em cima, em cima. Aí. Meu Deus, eu vou mudar pra aí, velho. Não tem jeito. Tomou um knock, tomou um knock. Calmou, calmou, calmou. Tira e puxaram. Caiu os dois da frente. É quatro, é quatro, é quatro, é quatro, é dois. O cara tá aqui de baixo, puxar tudo pra lá, pra cima, nós metemos bala nas costas deles. Ó, tá aqui na minha esquerda, bem embaixo. Calma, 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 calma. Pode estar aí na mão. Vai mais nada. Nossa, é um monte mais nóis. Agora que eu vou no banho. Agora que eu vou no banho. Será que eu vou no banho? Tá em choque, frango? Calma aí que tu tá morto. Deixa eu jogar aqui. Eu tô morto, eu tô vivo. Calma aí, calma, calma. Tá bom, perdão. Tá em choque. Boa. Agora 3v2. Nós dois mais 3v2, você ligou? Não sei se. Nossa, eles estão no meio da 6, velho. Uhum. Mano, 6 levanta quando acabar, talvez, velho. 2v1? 3v1? Desculpa. Não, se acabar ali, fica só outro time. O time sai, eu já errei. Uhum. 4v2? Não. 3v1, p1. V2. 3v1, v2. Agora sim. Bora. Calma, calma. Hum, vai ver, vai ver. Sai daí, sai daí. Vai pra trás. Em cima, em cima do boão, em cima do boão, em cima do boão. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Direita agora, direita agora. Isso, fica gravado direita, direita, direita. Pô, direita, direita agora, direita. Cuidado. Calma, calma, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Fica se abrindo pra todo mundo. Fica se abrindo pra todo mundo. Catarradouro, pô. É, véi. Eu ouvi, cara, pô. O rei já sabia, o rei já sabia dele. Não, sim, pô, mas... Por isso que eu só confirmei, a gente tá confirmando. Não, eu, não. A gente tá confirmando. É, normal. Ai, caralho, velho. Valeu, valeu, tropa. GG, filho. 4 partidas, não, 5 partidas, 3 vitórias, um top não sei quanto. Não, 5 partidas, 4 vitórias. Meu Deus. Vocês amassaram, vocês amassaram, velho. Nice. Mais 19 só. Fiz mais 15, pô. Caralho, você que tava na play, tu fez 19? Não, eu fiz 17. Tu fez quanto, opa? Eu fiz 15, tá ligado? Por isso que eu falei. Eu fiz 19. É por causa que eu finalizei a última ali ainda, tá ligado? Daí eu contei mais um pouquinho. Caralho. Quantas kills tu fez? Uma kill. Ah, tá. Dá play aí, que falta. Uma kill maciça. É o rei. Nossa, mano. Eu acabei com aquele cara que tava cravado ali em mim na esquerda, velho. Parabéns por fazer nada mais, nada menos que sua obrigação. Cara, eu amo meu chat, velho. Sério mesmo. Qualquer hora dessas eu vou ali e vou bater mole na cara do Jax. Duvido. Duvido. Volta em duvido. E olha lá. Qual é? Qual é, bicho? Uma hora dessas. Já volto. Essa é a freeze. Já volto. Uma hora dessas. Uma hora dessas. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é troll, velho. Troll lá no super-anjo, velho. Ah, mano. Não tem ninguém no meio, tá? Não tem ninguém no meio. Eu vou pegar o meio. O cara tá tudo aqui no meio. O cara tá tudo aqui no meio, então. O cara pra ponta também, né? Aí pro teu lado. Ah, passei, velho. Clica, só que... Tem mazinha mandou um beijo, porra dele. Puxando já. Marcado. Meu marque. Tomou muito. Atrás do caminhão, atrás do caminhão, atrás do caminhão. Tá. Ajuda aqui, ajuda aqui na esquerda, galera. Finaliza. Pode finalizar, pode finalizar. Eu finalizo, eu finalizo. Eu dei tiro nele. Tá quase comendo. Alguém tem cura? Mano, tô batendo o kit agora, velho. Foi mal, mano. Tô pelo desafio, brother. De assistência. Sorry, sorry. Cara, ele é mais de mim, tá? Eu vou tentar. Literalmente mais de mim. Entrou, velho. Tô sem capa, velho. Foi lit. Tem mandagem de novo, Gibeira? Não. Acha aí, avisa, mano. Tá. Beleza. Mano, o cara caiu lá no 1, tá? Tem, sim, sim. Tem cara embaixo de mim. Tem cara embaixo de mim. Tem cara embaixo dele, já. Tá aqui, tipo assim. Onde é que eu tô? Eu tô bem, velho. Só não posso ser espotado aqui em cima. Pode ter cara aí, já, Robinho. Ele tá mutado. Mano, eu tô passando o carro meia hora, velho. Tô falando que o cara... Opa, eu vi cara. Eu vi cara na minha direita. Na minha direita. É, o cara que tá falando. Muro? Não, não, não. No bairro do Lick. É, no Pingal que a gente deu carro. Eu tô falando meia hora, velho. Porra, rapaz, nossa. Mano, esse cara tá espalhado... Olha lá, lá atrás. Mas tem outro, né? Que deu o tiro de... Pode ser, pode ser. Não, não. Ele que deu. Eu desci aqui. Eu desci pra praia. Desci pra praia. Mano, eu sei que tinha um cara embaixo de mim, tá bom? Segura aí pra você não se matar, solo. Você tá solo. Sim, sim, sim. Vai com ele, vai com ele, Robinho. Bem close. Espera, espera o Robinho. E aí, o GB, tá solo. Fiz um cara onde? No final aí? Oi, no GB, bora. Eu vou entrar. Vai. Já vou ali. E aí, eu não escutei nada. Ah, tá na casa do lado, eu acho. Fala aí, o... Robinho. Vai. Já vi, tá ali. Tomou pra caralho. Do lado e fora do muro. Tá aqui, a GA. E bang aí. Derrubbei, derrubbei, derrubbei. Mais um. Ó o cara aí que tá indo. Organizado. Valeu aí, boa. Valeu, Bedinho. Que lhe abraço, porra. Valeu, Bedinho, danado, safado. Achou, cê. Que irmãozinho. Ô, próxima vez que for, leva a nós também, pô. Leva, leva. Falou. É a nós da nós, Bedinho. Mano, o ruim é que o Fá não pode vir pra cá. Não, eu desci já, eu desci já. Eu desci. O último tá lá, ó. Você não tá um, né? Esse daí que tu tá falando, tu não pô. Ah, ele descontrou assiste. Esse aqui, tu não pô, né? O Fá tem que vir. Ok, também. Tocou, pô. Ok, cara. Voxi. Você quer aqui ou não? Mas eu... É safe? É safe, pô. É aí que tá. Deixa o GB pegar, deixa o GB pegar, que eu já peguei uma assistência. Ah, eu já dei dano nesse cara tudo aí. Pô, então eu deixei o cara morrer em vão. No máximo... Ah, mas você vai salvar ele? Não, é... No máximo... Eu ia salvar ele. No máximo o cara vai estar matando o carro aí, velho. Ah, meu Deus. Mano, eu tinha escutado um aqui dentro, velho. Eu só não sei se ele tá aqui ainda. Ele guarda a patifaria. Ele deve estar pelo teu mal, tá ligado, Fabrício? Hum, se eu não duvido. Deixa eu ver aqui. É o GB do Castor? Ah, e já vai ter lá. Não, velho. Que coisa feia, Fabrício. Não. Eu quero ver se ele tá na Steam aqui, mas ele não tava nenhum. Eu ia propor uma trocação justa. Hum. Pô, alguém poderia entrar comigo aqui, né? Tão 6-3 aí, velho. Me deixaram aqui. A gente tá caçando o cara. Mas cês sabem que o escolhido vai ser eu, né? O último que morreu foi... O Castor já morreu ou não, né? Acho que nem era o Castor, era o noob, sei lá o que. Falou que era o Castor. Cuida nessa entrada aí que eu... Como eu escutei, tava por aí. Vou cuidar da tua entrada. Vambora, eu cheguei. Cuida da minha entradinha, Fabrício. Pai, esse cara tá marcando aquele carrinho ali, ó. Duvido. Eu não faria isso. Não, duas vezes, hein? Não sempre. Não, 30 vezes seguida. Mano, alguém tem uma... M4 aí, viu? Não. 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 Tu não consegue, né? Igual o pai, né? Não. 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 Bora, Robin, vai. Eu tô no teu repique, Robin. Qualquer coisa, eu só... Vamos embora, galera. Vamos embora, meu teu pé. Mano, eu sei que tinha caído alguns caras aqui nesse complexo aqui que não é do alemão, tá ligado? Não sei se esse cara tá aqui fora, tá marcando aquele carro de lá, o celular. Ele chega, vai. Vou entrar no carro aqui pra tomar cinco carros aí, você me diz. O rei tá com umas entradas maiores que as do Roger Guedes, caralho. Ih, ele já tá calvo. Pô, eu tô calvo? Onde que eu tô calvo? Tem entrada, cara. Tem entrada não, mano. Tem entrada não, mano. Tem entrada não. Tem entrada não. Tem entrada não. Tem entrada não, né? E eu arrumar defeito. Ai. Mano, o cara quer me matar, velho. Eu ia voltar e ia tomar dano, tá ligado? Ai, ai. Bora, bora, bora. Bora, galera. Caralho, não tem M4 mesmo, tá? Tô zero bandagem de cara que ia ficar no gás, velho. Isso que eu fico puto, mano. Mas o Willian tá com 30, pô. Bora, bora, bora. Mano, uma H.I. Matar não é tudo nesse carro aí, então eu não vou nem ficar nem por cima dele. Dá bandeca, dá bandeca aí. É lá que aqui não é lá tira, né? Cala a boca, bora. Matar, mano. O tropa do calvo tá aí. Eu tô passando. Eu aceitei o menos 30, hein, pô. Vai, mano. É o calvo. O gorreio dá o celular do calvo. Tropa do calvo. Você lançou o permanente calvo aí? Oi? Tu lançou o permanente calvo? Lancei, mano. Lancei, mano. Lancei, vou falar daqui a pouco. Não vou nem falar pra mim. Não tem live. Não tem a ver. Oi? Que rotação é essa? Milionária. Milionária do que tem que ver. Não, não. Isso daqui não é milionária da hora. Não tô dirigindo não, meu filho. Tô no banco. Meu, nossa. É o rei, né? Tá vendo o degrade. Degrade, moleque? Não sabia do Matheus que fazia essa rotação assim. É com o... É com o vale mesmo? Só morreu que mereceu. Outra vez que ficou morreu. É o calvo. Atrapado do calvo. Atrapado do calvo. É o calvo. Atrapado do calvo. É, atrapado do calvo. É o calvo. Atrapado do calvo. Eu queria mais uma rima boa para o Fazinho Eu queria mais uma rima boa para o Fazinho Era uma boa Era muito boa mesmo Eu estou com uma rima boa Essa foto, então Eu? 1x1 F*** F*** Aqui ninguém morre não Aqui o Autoprela para descontar agora está 1x1 1x1 pro BG 1x1 Opa, para com isso aí, que é isso, 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 controla, calma Obrigado, obrigado, Robin Se um dia eu te critiquei, eu peço desculpas Me fala qual dia que tu não criticou, melhor Cadê os kits, tropa? Cadê os kits, cadê os kits? Me dá kit, me dá kit, por favor Tem kit não Tem mirão em, tem mirão não, né Tem mirão não, né, tudo de 4, tudo de novo, velho Mirão gone, mirão gone Ai, não precisa de kit, velho, por favor Ai, meu Deus do céu, mano Vou me mutar aqui, não aguento não Ele vai chorando é uma coisa chata Pelo amor de Deus Tchau 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 E aí E aí e agora eu tô sem meu ampliante culpa do rei E aí e o bebê tá na real só ficaria porque eu sabia que eu ia morrer não diferente eu sabia que ia morrer Pera aí. Claro que sabia, eu te avisei. A gente sabe o futuro agora, né? Smoke, carro voando aqui, vindo pra lá. Alguns futuros eu... Os caras tão vindo pra cima de nós, velho. Tá nada. Vou jogar pro Morro, vou jogar pro Morro. Vou jogar pro Morro, sim. Deu o Céduo, deu o Céduo, com certeza. Dá pra tomar do Morro ainda, dá pra tomar do Morro. Fica muito abrigo. Acho que tem mais um cara a costa, velho. Tinha smoke lá e eu vi um cara no meio da briga. Tem, 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 tem. No meu mar que tinha cara. Mano, ele parou em cima de nós, velho. Em cima de nós? É. Aí, o carro deles. É o calvo? A tropa do calvo? Que chusega, tem que aturar. A tropa do calvo? A tropa do calvo tá aí, tudo tudo. Alguém tá com o punho vermelho aí? Não. Porra. A tropa do calvo tá aí em outro patamar. Patamar, aham. Toda vez que eu entro nesse skipinho de Taigo, eu penso que é o punho vermelho ali no chão. É só um negócio vermelho mesmo do mapa. em cima do morro, em cima do morro, no morro, em cima do morro. Tomei um cabrinho. Tá descendo, tomou, tomou. Tomou duas. Tomou três, no meu marcha. Que isso? É só cair. É eles. Tá onde? Não, tem mais close então. Ah, isso que eu tô procurando. Tá do gás, cara. Tá do gás, cara. Tá do gás, cara. Close, close, né? Close. Miado, miado, miado. Ah, os dois caíram, velho. Ah, entregaram, velho. Meu Deus, do lado de vocês. Sim, eu falei. No momento que eu caí, eu falei, pô. É, mas não dá tempo. Mas eu não ganhei a troca do cara ali que era pra eu ganhar. O cara tava full três. Uh, carai. Complicado. Complicado. É o ca... Nossa, eu arrumo mais quinze pra perder o menos vinte e cinco. Perdeu quanto você errei? Quinza. Quanto? Quinza. Por que que tu perdeu o quinza? Ah, tô com quatro, tu é. Ah, tá. Ele ficou na bordinha pra ganhar e perder, velho. Uhum. Ah, tu ganhou quinze. Perdeu o quinze. Ah. O temato isso daí era top dois no mínimo. Foi a verdade. Tomaram dois knocks em insta, pô. Mas o JB tava amassando o cara lá, pô. Ah, eu noquei um, eu noquei um, tá ligado? O cara da esquerda que puxou da esquerda me pegou. Mano, quando é assim esse campeão, não dá pra ficar na parte de baixo, velho. Tem que ficar bem alto. Não dá, tem que levantar a cabeça e jogar pra frente, pô. Tem que ficar de baixo, vai tomar, velho. A gente vai tomar. Eu pensava que vocês estavam bem pra cima, pô. Que vocês iam conseguir ver esses caras fazendo isso. Eu tava olhando a direita lá pra vocês, tá ligado? E vocês ficam olhando a esquerda pra mim. Eu tava atirando nesse que me nocou, pô. Eu deixei ele com o divider, ele tomou três tiras. Eu tomei do cara que eu falei pra vocês, da direita. Dentro do guys? Não, ele não tava dentro do guys. Não. Ah, então era outro. Não, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. É, eu repiquei, mas eu... Ele foi pro guys. Ele foi pro guys. Ele tomou três tiras, esse cara. Mano, eu acho que não era esse não, porque ele chegou até a me atirar. Não, era ele mesmo. Ele tava de acidente. Era? Mano. Eu matei ele um pouco. Mano, eu acho que um segundo depois que você caiu, eu noquei ele. Aham, foi ele também. Nem isso, velho. Se eu tivesse esperado, eu tinha pego assistência, por exemplo. Nem me liguei. Onde eu volto? É o calvo? A tropa do calvo? A tropa do calvo? É o meu calvo. É o meu calvo. Quero o meu piques. Hum? Quero o meu piques. Meu pliques. Piques. Oi. Eu sou teu pai, agora a gente é teu pai pra ficar te dando piques. O que é isso? Eu falei teu nome. Não, mas aqui, tá todo mundo aqui. Alguém tá lembrando aí de dar piques pra ele? Eu falei o nome de alguém? Alguém tá dando piques? Não, então muta aí se não é aqui, tá ligado? Muta aí. Porque a gente vai pensar que é com a gente. Entendeu? Não, não, não. Não, não. Muta aí, tá ligado? Se tiver como. Se não for com a gente. Entendeu? É isso. Não precisa de desculpas. Não precisa de mais, porém. Não, é só mutar, cara. É só mutar, entendeu? Se não for com a gente vai aí, tá ligado? E tipo, não era com você. Você, Ana, eu. Mano, tu chega... Tu chegando ali quase do cara falando piques. Falando que é piques. Queria que eu pensasse o quê? Com quem? Com o Saddam Hussein? Com o Saddam, pô. Contra as obras do Facebook. Contra... Ai, tá bom. Mas, pra quem é cobrança aí, o... Não, tô brincando. Com o seu grande aí, que eu não pagou pra ele. É, por lá também. Desse não comprou pro meu pix ainda. Aí tu vem cobrar comigo. Não, pô. Eu não cobrei contigo. Eu falei GBZ. Não, vou mandar mensagem pra ele aqui. Falar que tu tá fazendo... Não, eu vou falar que é. Fala com ele aí. Tá aqui patente. Aí eu quero ver o que tu vai ficar com essa cara aí, pô. Essa cara aí. Quero ver. Falar, mano. Tá bom. Eu tava pensando, tá ligado? Virar apoiador de novo na live. Não, não precisa virar apoiador de novo. Não, não. Ele tá pensando em virar apoiador de novo pra ele. Mas quem dá moral pra ele direto aí, ele não virou apoiador ainda. E olha que tinha apostado. Ô, pai, tu vai matar o passarinho aí, cara. Porra. Tu não. Não tem o cartão de crédito. Não, na minha ele virou. Na minha ele virou. Tem cara aqui, né? É perto. Fiz dois caras, eu avisei. É dois só? Tava mutado. É, vocês não me escutam, pô. Não, tava mutado. Tava mutado. Tava dizendo pro papai que o calopsita não é um gato pra ele ficar apertando. O Rei, falei pro GB. Ninguém ia ficar me apertando não. Fala, fala. Falei pro GB assim, eu te dou o Pix e tu dropa o código pra mim. Ele não quis. Tá ligado aí? Vai, 15 reais. Não, não. Por que tu virou pra ele ali? Por que tu virou pro Rei? Não, aí eu dei o Pix pro Rei. Eu dropei o Pix. Então, me dropa o Pix aí que eu vou contar como apoiador, pai. Não tem problema. Ah, dele. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Não, eu quero ver o apoiador na tua live. Ah, entendi. Não, entendi, entendi. Não, entendi, entendi. Tu quer 10 real, pai? Ah, mas dá no mesmo. Não, não. Não, eu vou falar ainda, GB. O apoiador é melhor do que os 10zão, velho. O apoiador é 2 dólares e 30 e pouco, pai. Não, não, 10 reais. Não, não. Em dólar não é assim que eles pagam. É 2 e pouco em dólar. 2 e 30 e pouco em dólar. Que vai dar 2 real, pai. Eu dei uma AR. Não, a gente recebe em dólar, a gente não recebe em real. Então, mas vai dar na mesma, pai. Mano, para com essa discussão. Eu tô me irritando, velho. É, mas eu também, velho. Eu também, mano. Eu tô me irritando, velho. Não, porque... Pelo amor de Deus. Chega, 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 chega. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Já foi, já foi, já foi. Eu vou pegar porque os cara falou aí, mas é o básico. Tá irritando, tá irritando, já. Tá irritando. Para, para. Dá moral de erro. Não, papo reto, né? Papo reto. De bandido pra bandida. Bandido. Cara na casa branca, mas cara. Eu vou arrumar, vou dar duas capas nele e aí vocês puxam. Eu duvido. Coragem, não. Ficou o Tonete? Caralho. 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 Ah, M4 aqui. Os cara não avisam, velho. Tô falando, velho. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tá, tá, pô. Aham. O outro no meu marque. Já vi o cara. No muro, no muro. Passou para direita. Vamos lá no meu ping. O que é isso? Ai, calma, calma. É esse o do meu ping. É esse o do meu ping. É esse o do meu ping. Eu morri. O que? O meu não tem um strafe bala, tá, pai? Mano. Da onde foi isso? Do, do, da casa branca do segundo andar. Ele pode puxar. Ele não puxa. Ele não puxa. Onde que tá esse cara aí, Fá? Tomou muito. É o primeiro andar, rei. Qual, qual, qual casa? Da casa branca, pô. Oxi. De três, é de três? Meu ping, meu ping, meu ping. Ah, então é porque eu tô atirando no cara da casa do lado dela. Vou salvar o Robin aí, véi. Vai. Boa. Eu nem vi quem que me knockou se foi isso daí. Entendeu? Eu não fui knock. Na casa branca aí. Vai ajudar o GB lá, Fá. Eu tô com ele aqui, ó. Comigo. Tô com 22 balas só. Fazer a gainha. Mais um. Sabe aonde? Não. Não. Talvez na casa branca do meu ping. Comigo, vou fazer um pouquinho. Um só. Cadê o outro? Ah, eu peguei a ficha. Pegou a ficha? Peguei uma ficha. Talvez no meu ping, talvez no meu ping. Não. Escutei? Eu escutei nessa direção aqui, ó. Ou foi vocês pulando. Aí é os. Foi eu pulando, mas eu tinha ouvido um cara puxando pra cá, velho. Que não é mesmo. Deixa daqui, rapaziada. Não, deve estar aí. Deve estar aí. Deve estar aí. Deu bomba. Mano, e eu vi só dois caras caindo, velho. Dandera é quatro. Ai, Jesus. Será que é o grind do menino? Não, acabou comigo, tá, pai? Tô ligado, pai. Nada, jogou bem. Pode ser rápido. Tá pro reto? Tá pro reto. Quem acha? Bora, bora, bora. Vamos desenvolver essa play aí, que daqui a pouco vai dar a hora da TT. É, ó. Desenvolver bem essa play aqui, que nós joga mais uma. Inclusive, acho que a skin do homem chegou, viu? Do ney, tu acha? Acho que sim. Branco ney. Dá pra ver depois no lobby. Branco ney. Branco ney. Não, não chegou não. Chegou não? Chegou não? Chegou na TT. Maluco, meu pai tá jogando uma sacanagem. Não, brincanagem. Mas não chegou na luz. Pressionado, entrou na minha frente e caiu, velho. Ai, filho de lixo. Foi? Vamos. Tem jeito, não tem jeito, cara. Viu como é que tu não pode ser o cara do flanco? O flanco tem que ser o cara que, mano, não vai atirar muito, entendeu? É só o necessário e o cara tem a ponta firme e vai pra frente. Pra barilhar. Mas o flanco também atira, pô. Não, mas atira só, pô, certeiro, você ligou? Então, mas quando eu sou flanco, eu falo pra vocês segurarem, entendeu? Porque eu sei que eu vou pegar um e vocês podem puxar. Não, minha vida. Tô falando que você tem uma mira muito boa, tu não pode... Não, eu tô ligado. Mas o flanco também é importante. Num competitivo da vida, saca? Aqui eu concordo contigo, mas no competitivo da vida. Mas o cara tem que ser mais técnica, entendeu? O cara que tem flanco. Tem que ter mais técnica, segue frio, pá. Então... O cara... O cara que tem uma mira mais firme, ele não precisa disso. Ele precisa de um time ir junto com ele e... Mas aí... Mas aí tu para pra pensar comigo. Aí tu para pra pensar comigo. Num competitivo da vida. Que a gente tá contra, vamos supor... Agora, bora, bora. Uma 22. Ou uma... Uma trogloditas. Ou uma crash. É... É muito necessário o flanco. Entendeu? Porque... Não é necessário no flanco. Oi, o carro aí. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Vai atrás, vai atrás. Dá bala, dá bala, dá bala. Manta uma merda o drive-by, tá, velho? Vai atrás, vai atrás. Vai atrás, vai atrás. Vai atrás. Tira agora a frente. Tira agora a frente. Tô reto, tô reto, tô reto. Tira agora. Mata aí. Girou, girou. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Parou, parou. Para, parou, 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 parou. Deixa eu curar a p***ra. Para, parou, para. Meu Deus. e aí o cara não escuta nem quando é para escutar e a gente não vai trocar aqui não claro que não eu já pensou que vai morrer o cara morreu como ele morreu ele morreu em cima tropa vamos pegar lá em cima tem ninguém lá em cima ainda não não o cara do carro morreu 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 o cara para 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 ele vai continuar e tem algum time na frente não olha aí não tinha como parar não ele era aberto porra não assim que vambora vambora já foi vambora já acabou para aí para o favor mano vamos esperar bater deixa eu tentar pegar um capa nesse campo aqui eu pensei que tinha acabado a bala pensei que tinha acabado a batar a para dois aí eu aceito e vambora que já fechou para longe já vamos para ali ó lá para dar pronto eu achei capa vambora é lá para um lá no final é é é carro 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 vamos embora e aí e aí é isso aí mesmo é isso aí mesmo e mano drive by 12x é impossível to acertar o cara mesmo Tá horrível o dragão. Pareci bem demais, né? É isso. É pra ele não saber pra onde nós tava, ele já não sabia onde virar, tá ligado? Tá aqui à frente, bô. Brincando se você querer. Quem que tá no 2A aí? Quem que tá no 2A aí? Aqui tem a farra de quatro pessoas, ô, meu. Quem que tá no 2A aí? Boa. Pô, meu Deus. Não, eu quero ter caçado nele pra cá fora. O 2A, nós atirei, eu vou falar. Tá muito burro, meu. O 2A, nós atirei, eu vou falar. Não, porque ele ia me gastar, ele ia me gastar. O 2A aqui realmente não atira, porque o 4A e o 3A aqui, pô. Exatamente. Entendeu. Aprendeu, isso pelo menos aprendeu, ó. Pois é, linda, né, véi? O neném lindo. Tá linda, bebê. O bebezinho. Eu não consigo mirar nada, véi, com isso aqui. Meu Deus, véi. Calma, filho. Calma. Calma, que eu já ativo. Calma, gatinho. Eu não tenho idade de fazer o teu pai, não. Eu tenho idade de fazer o teu pai. Ah, não, mas se ficar ativindo, blá, blá, blá. Não tenho idade de fazer o teu pai, meu Deus. Calma, gatinho, calma. Mano, eu falava pra você, esses caras vieram por aqui, véi. Aham, tu viu, né? Cê viu, né? Ai, ai, jesus, véi. Tu viu, né? Eu vi. Tô me irritando legal que esse time aqui já vira. Duvido. Oh, meu Deus. Ó a Boba, mano. Eu não entendo que você gosta de falar em geral, tá ligado? Não, é porque eu não posso citar nome, senão o cara ficaria se vitimizando. Tá ligando, cê ligou? É, 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 Robinho. Entendeu, Robinho? O que foi? Foi? Subi, totu. Subi, totu. Viu meu cachorro chorando. Para, eu vou ficar batendo no cachorro. Bate cachorro não, mano. Bate cachorro não. Como se isso fosse opcional. Pô, tinha uma M4 aí, eu aceito, viu? Tem uma 6 aqui sobrando. Rapaziada, o Eule bateu uma falta hoje no jogo, na moral mesmo, GB. Depois tu vai, tu vê aí, mano. Muito lindo. Foi gol, foi gol. Não, foi não, mas, mano, tipo, foi quase, tá ligado? Foi, tipo, do meio do campo. Uma pancada, o goleiro buscou no ângulo, filho. O que é isso aí? Tá rolando jogo deles ainda? O Eule? O Eule tá jogando, pô, campeonato português. Pensei que tinha parado também. Mano, mano, se fosse gol, véi, ia ser o gol mais bonito da carreira dele. O goleiro pegou no ângulo. Tu é doido. Algum ano vai ser de um K2 aí. Vi não, não vi. Um tiro limpo, cê viram, galera? Mano, tem 8x aqui, viu? E ninguém falou nada. Tiro limpo? Tiro limpo. Falou sim, falou sim da 8. Doido? Eu ouvi falar. M4 e ninguém falou. Eu ouvi alguém falar da 8 aí, véi. Mas da M4, ninguém falou. Da M4 pedi. E ninguém falou nada. Não, eu taco o pau no ouvido, né, véi? Complicado. Se eu ter alguma coisa aqui. Pum pum pum. Mas tá vindo, hein? Pode jogar a mesma negativa que eu joguei ali. Tentar pegar na pontuária pela negativa fazendo granada de morto no caminho de telha. Pum pum. Doido. Pum pum. 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 Ó. Valei. Parararararum. Parararum. Marcaram. Marcaram. Só comba, só comba, só comba. Só comba. Bora, 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 bora. Ele parou o Dalian. Ele parou o Dalian. Parou o Dalian. Parou o Dalian. Parou o Dalian. Deitou ali, ó. Carro colando no campão de do PIG. Entra no carro. O de trás viu nós. De trás viu nós. De trás viu nós. Tomou uma lá no barco. Tô safe, tô safe. Ainda comigo, tô safe. Tô safe. Pum pum. Pararararum. Tem cara na água, até. Tem cara na água. Cara no barco me atirando, ó. O cara aqui tomou a lapada. O cara vai tomar estudo. Caralho! Quatro caras aqui. Alguém me ajuda. Aonde? Comigo. Vem rápido. Nossa, onde você tá? Vem rápido, vem rápido. Vamos descarro, vamos descarro, vamos descarro. Pode ir, pode ir, pode ir. Ajuda de um. Um só já me ajuda. Vai lá, vai lá, Robin. Vai, pega o carro. Vou tentar tudo. Caralho. Certa Z aí, pra não... Eu matei o cara que colou aí. Em cima de mim. Eu não consigo ajudar do segundo andar. Eu não consigo ajudar de jeito nenhum aqui. Meu Deus. Que isso? Como é que esse cara sabe de mim assim, cara? Eu não consigo fazer nada de novo. E como você não tinha visão nenhuma? Eu não tinha, pô. Eu não tinha. Ai, tu demorou demais pra parar o carro, Robin. Parava antes. Tá doido, mano? Nossa, eu tomei que é outro. Que isso, mano? Que que esse cara fez comigo, véi? Como é que esse cara viu reto em mim, mano? Que que é isso, velho? Tava numa baixada, véi. Que bagulho estranho, mano. Que bagulho estranho, mano. Ele é pico, ó. Ele é pico, maluco. Mano, esses caras, eles tão estranhos. Eu já falo logo. Já falo logo. O maluco veio direto em mim, véi. Teve nem dúvida. Ele teve a dúvida de quê? Eu tava num lugar muito marotado, véi. Olha o cara ali mirado em mim, véi. Deve ser o sniper pra não ter atirado. Nossa, machado. Mano. Tu quer que eu te fale quem são esses caras? Hum, quem? Um, sete, um. Trapa do mantém. É mesmo? Custou um em mim. Exatamente. Xiu, 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 xiu. Matou. Não tinha dúvida que foi matado, véi. Foi muito na boca. Fui bom, Angel. Hum, cara, eles tão na hora, véi. Incrimeu. O cara tá passando pra aí agora pra... Pra dar ajuda. Consegue me falar um gem? Poder fazer granada? Não é em mim. Hum, só capa, né, véi. Doideira. Na direita, cuidado. Cara, é muito bom, véi. Olha isso, véi. Os caras tem muita confiança, véi. Melhor ter aberto e ter matado o cara. Dois caras close com o do paredão. Três caras aqui. Vou me adiantar então. Ah, vai, vai, vai embora. Os caras aqui tão estranho. É um 7-1 mesmo esses caras? Exatamente. Tem certeza do jeito que o cara fez ali, filho. Hum. Quando eu acho o negócio suspeito. Não, eu acho que o de unlock os caras não devem estar não. Mas um arrozinho, não tenho dúvida. Tem um lugar pra lá que já beirou. Vou te mandar o print aí. Joga... Do skip, eu acho, véi. Joga do skip, eu acho. Pra lá direita lá, pô. Eu vou descer. Não dá pra ir pra descer pro skip agora. Tá em cima já. Joga beirada deitado, não é isso? É. Vai pro skip, véi. Vou descer agora. O cara me inspirou também. Foda, véi. Vai pro skip, véi. Eu vou descer agora. Tu joga no... Do muro, tá ligado? Deitado. Tem uma valetinha aí também. Eu não fiz nada nessa play, peguei duas assistências, ó. Tocou uma kill maciste, velho. Grave. Deita aí. Preciso puxar mais, mano. Nossa, no open. Foi, foi em ti, eu acho. Não, não foi, não. Não foi, não foi. Mas tem um no open, tu viu, né? Eu vi, tá gerando open, na real. Esse cara sabe de mim, vai ser foda. Sabe, sabe, agora ele sabe. Eles vão jogar assim, eles vão te matar. Não, isso mesmo eu vou ter que matar ele. Pega o... Mano, pelo segredo. É um negócio que atravessava a rua e pegava o irmão, né? Não, ele ia atravessar o caralho, velho. Ele ia atravessar ele na praia. Ai, ai. Conheço, conheço. Quando tem algo errado, o... O Rabin. Aham. Eu... Quando eu tomei, o que é outro... Eu já me... Hum, vai acabar a cara, né? Tá calma. Foda. Foda. Tá tudo bem. Sim. Foda-se, cara. Deita aí. Tu ia morrer daqui uns 5 minutos. Pô, agora. Porra, na hora, velho. Eu agradeceria. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu agradeceria. Pra não startar outra. Putz, é 7 minutos, cara. Só ficar quieto, velho. Não, não. Na hora eu não pensei que tu ia morrer, né? Mas... Eu quis comentar. Não, vir lá. Não dá uma goela. Não quero. Perdi 60 pontos. Novão, Burano. Obrigado. Perdi. Aí, vai dar teu gol aí. Pô, perdi menos de 17. Ficar que não vai dar nem pra salvar essa play aí, pra... Pra ver o nome dos caras. Não, o Robin já mostrou já. É eles mesmo. É eles, pô. É eles, pô. Mano, quando eu tomei o que é outro, eu já... Já aceitei, tu viu? Que eu nem fiquei puto. Nem falei, caralho, o que é outro? Eu já aceitei. Falou. Eu sabia quem era. Esses caras é amigo do Bedin? Uhum. Sério mesmo? Não, não. Amigo do Bedin, não. O Bedin já se saiu, já, daquilo ali. Esse Bedlin FPS não é o Igão, não, velho. É sim. Mano, esse nome já é antigo, pô. Não é de agora, não. O traço é FPS a novo. Confio. Não, mas não, velho. Tu não tá vendo, não, cara? O print, não? Dos caras fazerem a novo. Da porra. Eu vou te mandar aí também, Henrique. Pra tu te ver. Tomara que o Bedin jogue esses caras, né, mano? Pega não, ele já saiu, já. Ele falou, já. Tu ficou até o Nick. Bora fazer mais 30. Pinta. Esperar tudo que a gente perdeu. Os caras vão se matar ainda, porque vai querer jogar outro lobby, cipã. Então... É essa aí? Essa daqui, aham. Vai. Será que é impossível? Você pode ter certeza aqui. Os primeiros que forem morrendo... O cara que ir emgradar, o cara não vai ficar em cima. Não, não. Eu digo os primeiros que forem morrendo. Os primeiros que forem morrendo, já vamos acelerar os próximos para jogar outro. É esse que eu tô falando. Dá pra ir... Pra ele tomar? Pode ser. Ah, é complicado. Pode ser, vamos. O Dormis depois? Que que tu falou? Vai ser o Dormis depois? Que Dormis? Eu vou de filmes, velho. Não sei se eu vou arrumar, não. A gente não é perdeu, Ricardo. Man. Doit deira, né, mano? É uma doit deira. É. 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 Vai ter pelo menos um time aí, vamos ver se o outro vai gui-bá-la. Ai, Jesus. O GB bárbaro sendo a cabeça do mundo, né? Um time, um time. Dois times, dois times, é verdade. Um vai gui-bá, um vai gui-bá. Tentar esticar, tentar esticar, não vai gui-bá, não vai gui-bá. Gui-bou, já gui-bou, já gui-bou. Já gui-bou, certeza? Gui-bou. Todo mundo aqui. Ih, esse cara vai gui-bá também? Ficou só um, hein? Ficou só um, ficou só um. Não tá bancando, não tá bancando ainda, eu vou cair na igreja. O cara se matou! Ali eu vi! Ai, deixa eu achar uma arma aqui. Calma, Jogo, não dá uma arma, Jogo. Onde que ele se morreu? Ali na direita da pista. Gui-ping. Cara, calma aqui nessa amarela aqui. Tomou muito! Tu não colocou aqui em cima? Não, aqui é o de cima. Eu finalizo ele aqui em cima. O que é esse carro aí? Azul. Tchau, tchau, tchau. Tem um cara comigo, tem um cara comigo. Ah não, ele caiu. Carilfa. Ficou só. Ah, eu acabei. O M4 tinha matado. Valeu, rei. Tô mó miradinho no cara lá em cima. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem mais cara aí? Cara na amarela, marcada. E na direita dela também. Tô marcando, matando então. Tem dois cara aí, marcada. Tem mais cara aqui, porque eu tô de DBS. Dois alião? Só um, só um dois. Só um, só um dois. Honorable, rei, lo, lo. Sem arma. Cadre no marcado. São dois no marcado? Aham, tá com o Robin. O Robin tá aqui vendendo. Vai entregar pra ele em 3, 2, 1. Não, não, eu vou chegar lá. Calma aí, Luizão, o bagulho tá certo. Calma aí, calma aí, Luizão. Calma aí, Luizão. Ela vai se envolver erratinho, hein. Tô ouvindo um só aqui, rapaziada. Um só é ovo. Tá, eu não vejo nada. Eu ovo dois, véi. Certeza. Ovo? Duvido. Ele não entra em choque assim por tão pouco. Cara, aquele é outro compensador. É, compensador no meu pin. Tá pra mim. Ele tá aí nessa amarela? Tá, tá cravado. Cara, eu te ajudo, Luizão. Não, não se vende não. Ele tá cravado. Deixa pro Rei aí. Viu que eu tô mais perto, né? Sinto muito, Rei. Cadê o outro? Não sei. Tá em cima. Pode pegar, Faure. Eu tenho uma kill já. Tá. Meu Deus. Pega esse daqui. Pega esse daqui que eu pego o outro. Cadê o outro? Em cima. Em cima? Também. Será que ele relou então? Não, aqui comigo. Aqui comigo. Aqui, pô. Em cima aqui, ó. Na laje, na laje. Tem que sair pra fora aí. Sai, sabe? Coisa ali, anda bebê. Hoje é ir. Tô firmeirada. E pior, cá tem também. Pra esses cara. Tô com a tropa do mantém. Para de cinco aqui, compensador. Eu vou de AK essa, só pelo meme. Não, não, não. Retiro o que eu disse. Não, GB. Não vai trollar não, velho. Retiro o que você disse, por favor. Retiro o que você disse, por favor. Mas o pai é bom de AK, relato. Qual é o melhor que tem, de AK? Só pelo meme. Se eu falasse isso no Jardim, eu tava fudinho. Mas a diferença é que... Que eu não trolo, né, Fretra? Tu não trolo não, GB. Tu é irrável. Tu é imparável. Tu é imparável. Não, irrável aí não. Mas imparável a jogo concorda contigo. Talvez sim. Talvez sim. É, talvez sim. Exatamente. Depende do dia. Depende do dia, depende da hora. Não é, não é, mano. Não é. Mano, ele falou só pelo meme. Ele quer dizer a arma só pelo meme. Exatamente. Uma arma pra variar. Não pra poder pra lá, entendeu? Que a mira vai ter. Exato. Exatamente, exatamente. Não, obrigado, rei. Obrigado. Tu acha que no grade ele tem que variar ou ele tem que jogar com o melhor que tem? Mano, se ele estiver sentindo bem e ele for garantir, velho, tá ligado? Mas ainda... Não, não. Agora eu vou acabar com ele agora, o rei. Ele tava falando assim... Não, tu tá no teu melhor momento nas ranks de EBA. Eu não quero. Tem que ver no camp. Então, pilantrinha, você sabia que meu melhor desempenho no camp foi com a KM? Tá vendo aí? Agora eu acabei contigo. Não, mas aí era uma época... Não, eu acabei contigo, cara. Não tem muito o que falar, velho. Tu ainda vai falar ainda, cara. É brincadeira. O cara no meio da aberta ali no meu ping, galera. Eu tô de SR, velho. Puta que pariu. O cara full open. Na trilha? É. Na trilha do trilhote. De carro, de carro, de carro. E outro caído no meu ping. Ele perdeu o carro! Ele perdeu o carro! Nossa, pego o carro, pego o carro. Respo, pego o carro. Respo, pego o carro. Respo, pego. Calma, calma. Calma aí, emocionário. Se não tá do... Beio uma nele. Não vou bater no cara também, né? Eu não sou maluco. Para, para. Porra, agora tu quer ir. Para, para, para. Não, eu falei que não tá do... Falei que eu não queria ir. Não, não tá do... Correndo, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não consigo. Dejei peseira. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Ai, pegou mais um. Tirar a boca da minha prato. Agapou de vir, mas essa menina que tu tá usando na 4x é a pior que tem, mano. Tá ligado? Hum, eu gosto dela. Porra. Onde você tá ali? No meu ping, tá no meu ping. Exatamente, é um cara só. Vamos, vamos, vamos. Baixa lá, quero ver. Pode ir, é um cara só. Meu Deus. Correu pra casa agora. Alguém caiu. Alguém caiu. Alguém caiu aí, viu? Pode ter sido. Pode ter sido. Pode ser amigo dele. Pode ser amigo dele, na verdade. Casa azul. É pra bater. É pra bater. É pra bater. É pra bater. Bate, bate, bate. Que isso, mano. Mira aqui. Caramba, todo mundo mira lá. Todo mundo mira lá. Não tira a mira. Mira lá, mira lá. O cara tá correndo no meu ping já. O cara tá correndo no meu ping já. No meio de aberto, tá? Péu o carro e volta pro GB. Péu o carro e volta pro GB. Péu o carro e volta pro GB. Vocês dois. Vai que eu vou ficar mirando. Vai, 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 vai. Os dois. Vai garantir. Dá tiro que ele tá dando tiro em nós. Vai, vai que eu não tenho visão ainda. Davi tomou uma. Tomou uma. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai descendo, GB. Descendo. Só vai, só vai essa do ovo. Bate no GB. Não, não, não. Me mata não. Ele tá falando só, entendeu? Bata perto. É, perto. Mais perto. Olha lá. Vocês tão muito longe, cara. Tá no guide. Tá de boa já aqui. Pô. O cara que tava na casa azul tava correndo no meio da aberta. Lá no meu ping. Tá mirando aqui ainda? Eu vou subir aqui. Não, daí já era. Daí saiu. Ah, atrapado. Mantém. Vambora. Dá pra você virar esse carro aqui na pista, velho. Pra aí pegar ele e continuar o carro. E aí? Oi, e você? Conseguimos essa base. Tamo junto, vai. Vai. É uma batidinha de leve. Eu falei uma batidinha de leve, ele... Ai, meu Deus, velho. Quem que tá dirigindo, velho? Que vontade de dar um capa nele, velho. Passa a vontade não, GB. Passa a vontade não, GB. Passa a vontade não, GB. Mano, você se perde, galera. Ele joga 30 mil dias de jogo, velho. E não aprende, velho. Por favor, se perde. Se perde, velho. Se perde. Vai ter cara nesse campaldi aqui, tá? Vai ter cara nesse campaldi. Prepara. Não vai, não vai ter cara, não vai ter cara. Vai, vai ter. Vai, vai ter. Cara, que polinizão. Vai ter tira o cargo do Pilantra aí, velho. Não, tira a carga do Pilantra aí, mano. É. Mano, nem tô zoando ele. Vai sair nem entrando, velho. Vai sair nem entrando, velho. Não, o Pilantra me tirou, velho. Tu sabe, cara. Talvez é isso. O cara sair nem entrando, tá ligado? Não, eu dou oportunidade pro Pilantra, mas ele quer tirar a oportunidade dele, entendeu? Ele quer perder, velho. Não tem jeito, não tem jeito. E o Pilantra tá doido pra perder, velho. Não tem jeito, meu irmão. Mano, tu viu alguém fazendo isso, Pilantra? Ninguém, velho. Entretenimento, cara. Entretenimento errado, velho. Entretenimento que vão de companhia do paralho. Poxa. Enquanto tá vivo, esse cara vai... Esse aqui vai ver no campeonato agora. Não, é, não. Já era antes de matar, já era antes de matar. Coitado, velho. O moleque... O moleque calou a boca mesmo. Não quer falar mais nada. Caralho. Vai pro direita, velho. Vai pro direita, velho. Vai pro direita. Ai, tu tem que ser meio duro com o Pilantrinha, cara. Porque ele... Cara, na vida, né? É isso aí, velho. É isso aí. É isso aí. Não, eu também quero mais pra você, meu irmão. Não sei porque dá em live, velho. Eu tô num fechado bem, cara. Quando fechar lá, que vai bem. Quando fechar lá, velho. Não, ele mantém o personagem enquanto ele tá em live. Ele está em live, diretamente. Fechou a live. Viral, viral. Viral. Não, geral nada. Viral, viral. Que saco de pariu, velho. eu fui o gás tem que clicar nele aqui e eu ganhei eu já era mano eu tô sem que eu tô sem que eu peguei um de baixo tem um que só tem um que só vai para trás da pedra e foi para cima eu peguei vai para trás de mim aí vamos para esse lado era para o outro tá bom a diferença é indo para a direita ele tá abrindo para a direita o que eu que eu rei e te ressar pô eu pensei que dá na fa também mas não deu não não e tem kit aqui que eu tô zerado eu tô com três kit eu tô com três kit eu não vi eu não me liguei vem aqui tem kit aqui tem kit eu quero e esse no chão dois que tinha no chão e eu peguei para mais um quator o mano tem um nada eu tô eu peguei o que é tu aí tá na frente obrigado obrigado mano esses caras provavelmente tinha carro velho vai indo para pista aí vocês se eles Tá lá atrás, tá lá atrás, tá lá no bicho. Nossa, tá longe, temos pouco tempo, velho. E eu não tenho vantagem. Eu não tenho vantagem. Eu tenho. Quantos chips vocês estão? Tenho dois. Um tá com três, outro tá com dois. Tá com dois, aí eu vou trocar mais um. E eu vou na bandeca. Eu acho que alguém vai ter que se sacrificar pra esse time. Não, não vai dar tempo. E se pá vai ser eu, porque eu já tô todo lascado. Tá longe o kit, tá? Dropei, dropei. Não, dropei dois. Tá bom, vai. Dropei, dropei, ó. Bora, bora, bora. Tchau, pô, tô relando o kit, senão não tem vantagem. Vai. Vai. Acho que vantagem não vai dar, mano. Tô tinha 10. Qual a votação, velho? Deixa eu gopar e faz, tá? Bate não, bate não. Você vai pegar essa moto não, velho? Vocês? Pega aí, pega aí. Pega aí, pega vocês dois. Vocês dois. Só ganhar, troca. O Robin tá sem kit, velho. Mano, era melhor vocês irem até pela rua, tá? Porque é mais rápido ainda. O Robin tem kit, velho. Ele tava com dois kits, eu dropei mais dois. Não. Dropei mais dois, não. Dropei, dropei. Ah, não sei que pegada. Pegou, então. Pegou, é, eu dropei não. Peguei não, peguei não. Pegou, pegou, pegou. Peguei não. Calmo, calmo, Robin. Calmo, vamos segurar. Vamos segurar, vamos segurar. Vai, vai. É, eu dropei dois, eu dropei dois, só um kit só, velho. Dropei dois, me fudir, se pá. Isso aqui é bom de moto aqui no final. Ah, não. Eu não sabia que era dois, não, pô. E aí, dinheirãozão? Pega dois, troca um. É, se você não tem que fazer uma porra nenhuma, velho. Não tem que ter medo do coelho. Vai ficar chorando, pareceu a tria. É, mano. Na moral mesmo. Mano, fica chorando, não quer ter como de chorão, né, velho. É, brincadeira, é, velho. Só não chorar. E o foda que a resposta dele já é de chorão. Ah não! Ah, morre por ouro! Ah, velho, suave, mano, tá bom, tá bom! Vai vir pra nós! Ah, isso não tinha que ser maravilhoso, hein, mano! Eu vou pegar e vou ralar, tudo que tiver que eu vou pegar e vou ser correndo. Eu vou tentar mirar pra tudo depois. Cara, desligaram em cima de mim aí, meio do... Tá fudendo. Tá fudendo, eu tô sentindo aqui. Vou pegar a moto e vou sair correndo. Tem que ir lá no marcado, mano. Ele já viu, nós já. Pior que eu não consegui pra vocês, velho. Já pra caralho. Não consegui pra vocês, que merda. Não é possível que esse cara venha no meu carro. Não, como vai me acertar? Tem que acabar a moto, boludo. Calma, são duas motos aqui, boludo. Tem cara em cima de nós, velho, cara. Eu sei mais, cara. E aí, Gebeira, consegue fazer não o ramo? Acho que não, velho. Acho que nesse galpão não tem ninguém, rapaz. Não vai bater nem. Chega aí, chega aí, vamos bater nesse galpão. Bora, bora. Calma, calma. Eu não posso parar, não, pô. Você quer matar? Calma, mano. Parei pra tu parar esse grau. Não sei. Não vou ter pra você ficar calmo, pô. Que parça da chata, velho. Na moral, velho. Não, se tiver gente, entrega. É pra Deus. Não tem o que fazer, pô. Ó. Graça de moto da porra, velho. Tem carro, tem carro. Foda-se. Então vai, então. Tá aqui o foda-se aqui, meu W. É, tá foda-se. Tá nem vendo. Sabe, mas não precisa de muito, não. A gente tiver aqui, time, é bom que dá segurança pra nós. Não é de vídeo. Será que não, Gebeira? Faz isso aqui, ó. Não sei, não sei, não sei. Vou ver agora. Tem que mirar pra cima lá, Rob. Tem que mirar pra cima. Não, mas tem que mirar aqui pra cima aqui, ó. Tem cara aqui, tá ligado? Eu acabei de falar. Tô calmo. Ah, meu Deus. Vamos na direção dele, porque se tiver cara no meu bem, a gente tá certo. A gente não sabe se tem cara aí, Gebeira. Cheguei, cheguei. Tá dando grande aí, Gebeira. Tá lá no meu pin caído. Ah, tá caindo não. É. Tá atirando lá, não tinha visto. Eles tão tentando engajar nos caras aqui do campal, Gebeira. Fingado. Tinha cara em cima do nosso morro aqui, velho. Me atirando lá atrás. Tem, tem, tem. Tão atrapado, mano. Ai, meu Deus. Que difícil. Ô, vocês tão quantos hits? Um. Três. Um só. De além. Eu dropei um aqui. Tá. Tá. Aí, cada um. O geral fica com três, velho. Marcado, marcado. Marcado. Vila três, dois. Cadê ele? Cadê? 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 Tô com um monte na raba, velho. Mais quanto tu assiste? Não sei se vai contar, não. Cai, que ca... 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 Não, o cara foi sincero, pô. Nunca vi o Fá não tendo palavra esse ponto, tá ligado? Ué, rapaz, eu cumpro, pô. Exatamente, é o que eu tô falando, tá ligado? Mas eu, né? Alguém me droppa um kit aí, pra ficar com dois? Eu já droppei lá em cima, mano. Maquinho de fundo, peguei pra tudo. Cara em cima, cara em cima correndo aqui, ó. Tu vacilou aí, tu alastrou. Não, 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 não. O cara vai ter que vir, cara, vocês tão chorando de quê, pô? Não, não, você alastrou, velho, você alastrou, velho. Você que tá de pombal, velho. Tá pra onde? Não, o JB tá troço. Foi o que eu achei, foi o que eu achei, cara. Alastrou, alastrou, alastrou. Foi o que eu achei, cara. Eu peguei a primeira arma e fui balear os caras. O cara saiu correndo pela direita. Ele vai correr pra onde, meu filho? Você vai ter que vir. É a única explicação, ele já pegou direita. Deve estar ali no skipinho. Agora eu vi que tá na putaria aqui. Tá trolando o grind, velho. É, agora eu vi. Ele pode estar nessa negativa aqui, não? Não, vai ter que... Não. Tá aqui comigo. Parece uma negativa do Robinho. Ele se vendendo no meio de aberto. O que que é isso, Robinho? Ah, velho, não. Achei que você estivesse vindo, ó. Tá tomando tiro de pombal aí. Tá tomando tiro, velho. Tá tomando tiro, velho. Do GB, pô. É pra ele te botar na linha, velho. Ó. Meu pinguei, meu pinguei, meu pinguei. Meu gatinha é marcada, meu gatinha é marcada. O GB, joga certo. Caralho, ele é um monstro, velho. O GB, joga certo. 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 Fica vivo. Ih, compra negativo. Eu não matei. Tem que acertar, né? Tem que matar. Peguei a 6. Peraí, então. E aí, como é que nós faz agora? O abertão disso aí. Ô, Robinho, ô, Robinho. Olha pro GB, olha pro GB. Mano, gás 6, velho. Tinha que ter puxado o carro dentro do galpão. É, isso é verdade, velho. O GB tá pelado. Tem um negativo aqui embaixo, velho. Dá pra atacar esse gás 6? Até quando? Não dá, não dá. Agora nós atiramos em todo mundo. E todo mundo vai fazer o quê? É isso aí. Se a gente quiser, todos os... É, todos os homens. Vê se eu vou boba. Dá managem aí. Dá brilho aí, galera. Pô, meu bug, cara. Canta piada LGBT. O que que vai acontecer nessa cena aqui? Conta pra ele. Que garoto do outro. Caralho. Não, ele vai morrer. Não, ele vai morrer. Não, ele vai morrer. É, o que que é, cara? Nem isso, não. Ai, cara. Tá vendo pelo ongle errado. Pelo ongle. Os caras da direita vão ter que sair primeiro do azul. Vão ter que jogar pra cima ainda. Mas piu, piu, piu. Vão aproveitar o time, correr na aberta e matar tudo. O que que é piu, piu, piu? Piu, piu, piu é tiro, cara. Mano, acho que a gente vai ter que jogar daquela. Calma, calma. Calma, pequeno gafanhoto. Calma. Calma. Eu tô falando. Eu tô falando eu acho, pui. Vem, vem, vem! Aproveita, vem, vem! Aproveita, se aproveita que a mamadeira tá cheia. Tá falando, tô falando. Aproveita. Fá, fica quieto, fé. Fica quieto, pá. Calma a boca, pá. Pelo amor de Deus, mano, eu vou te banir, fá. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não, bombaldo diabo. Calma, véi. Já tá em cima de nós mano Mas nós tá safe pra eles Pelo amor de Deus, eu ganhei minha ajuda, tomou um Tomou um no meu ping Morreu Tem cara aqui em cima O cara ali na pedra Acabou, agora só os cara aí de cima Com um Ei, não tenho smoke pra você Ele tá trafendo você Tem que bangar aqui pros cara de cima Alô Já vi o cara que te deu o tiro Tô levando o tiro dele, ele é muito bom Ele tem a mira O cara tá aí com tiro, Igor Rei Desce, desce, é melhor Sai, mano, sai fora, tio Meu Deus, esse cara aqui GB, bora jogar um Valorant Que? De uma moleque De uma moleque Valorant Mano, tem um loot ali dos Guga ali Matei dois caras, matei não, matei um Que eu tava no caso Gostou, Luizão, do Piu Piu Piu? Que funcionou? Vamo lá, ô Reisão Ali ó, tem loot ali dos Guga Não, calmo, dá uma segura Abate pro cara ainda Tem que ter um molejo aqui pra jogar nesse jogo aqui, Ribeira Tem que saber que tudo na vida é Tem que pegar esses irmãos que Tudo na vida é dança, igual na Bahia No Carnaval, Salvador Tá vendo? É na pedra ali, tá vendo? É o Carnaval do Salvador, meu amigo Tem aqueles cara do Campaldi aí, meu Calmou, dá a segurada destino da viz Tem cara pra cá Mais kit aqui, graças a Deus Pão balca de Bora, bora, bora Muitos acharam que nós iam morrer Mas só um cara muito experiente Saberia a hora certa de atuar Não, ganha isso daí Ele tá correndo pra esquerda já No marcado Como não pegou esse... Não atira, não atira, Robinho Fica durmo que ficar em baixo nós Ele vai ter que sair Eu sei, eu sei Carnaval da direita, já picou Bandei Combi granada, combi granada Volta, volta, volta Derrubou, derrubou na nossa direita Derrubou na nossa direita O cara foi removido do jogo na hora, velho Pega essa movimentação, filha da puta Que triste pra ele, né, velho Tem mais um nesse campão, a gente tá jogando Só tem mais um só Deus é contigo, nós também, meu amigo GB flanqueou, GB flanqueou, tropa Aqui acabou, aqui acabou Nós precisamos de você Eu tenho mais três smoke pra fazer, velho Calmo, tá droga pro smoke pra mim Tá droga pro smoke pra mim Toma, toma Toma aqui, cara Pode atacar pra dropar Calma, calma minha vida Olha lá, você pode sair Da remove que tá nele Tá ok Tem mais um cara puxando a gente também Agora Pode Dei uma já, dei uma já, jeveiro Bora, bora Bora Aqui acabou Acabou é nada Não, aqui acabou Ah, tomei o capa ainda Pega, pega, pega a capa da árvore Pega a capa da árvore Pega a capa da árvore Eu não dá não Então eu vou fazer o teu flanque Ah, o cara é muito bom Faz, faz o que eu tô fazendo Faz o que eu tô fazendo Que eles acharam que eu morri, só vai Vamos esperar um segundo ali pro esquerdo 12 contigo Você ouviu também Será? Com certeza Se tiver bang, faz Faz e abre Confia que ele vai tá cego Só vai Boa Agora tu joga aí Agora é a última comigo, aham Tá aí mesmo Só perde se quiser Ele tá fora da safe Ele tá fora da safe Ele vai ter que vir Espero o rei chegar Que você irá com o zoom Ele cai, ele quer perder Eu falei que eu queria Eu sei, eu sei que você cai Meu Deus, lavou 500 shipping, 500 shipping Agora é do Robin pra ele mostrar Que ele não trava no final Todo mundo olhando ele 90 mil pessoas Mas ele não trava Ele já mostrou isso Ele trava, ele dá pra ir patrichar Será que ele já puxou o rei? Não, não, não Fica estrifando, fica estrifando Fica estrifando Fica estrifando Fica estrifando Deixa ele jogar agora Silêncio Silêncio, deixa ele jogar Já vi ele Tem carro, fodeu Ele vai... Ele vai... Ele vai ter que sair então Pelo do carro Dá reload, dá reload Tem bang aí, tem bang aí Tem que ser pra puxar essas bang aí Tão com cuidado de posição Puxar ele, vai puxar na aberta Olha o amigo dele Vê se tem a H&E 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 Tem nem Vamos fazer lá Bang a primeira Bang a primeira Tentei bang, bang a tudo e depois faz a granada Acho que ele saiu Tá ou não, tá lá Puxa pra esquerda Puxa pela esquerda Pela árvore, Robin Confia Faz a granada Agora ele saiu Ah, mas aí foi foda, pô Ai, ai, velho Que boa reizão Tá remocando de fute Não tinha como jogar ele não, pô Ah, o cara acaba de perder um V1 com 5 granadas e a culpa é minha, né, velho 5 granadas Ganada Ganada aí, velho Quem me matou lá atrás Galerinha Calma aí, ô Quase ganhamos essa aqui Vai ganhar Mas tá bom Amanhã também daquele jeito Não sei se eu vou reabrir a live Mas Tip Acabar o tempo Mais troca Vai lá na ficha lá Deu Fala lá, ganca de bezeira Fala lá, ganca de bezeira Men's Não sei se eu vou reabrir a live Bem, no sei se eu vou reabrir a live